Vamos começar. Podem tomar os seus lugares. Muito bem. Boa tarde a todas, todes, todos, amigos, parceiros, autoridades, militantes. Estamos com o plenário cheio aqui. Então vamos dar início a essa audiência pública da Comissão de Combate às Discriminações, Racismo, Intolerância Religiosa, LGBTfobia. O nosso tema de hoje, vocês receberam aqui na convocação, é um tema muito amplo. A gente tem o desafio de dar conta dessa temática toda, sobretudo tomando decisões, analisando conclusões, que o objetivo, claro, é ouvir a todos, mas temos que resolver alguma coisa. Uma resolução não pode ser marcar uma próxima audiência. A gente tem que tomar alguma decisão. Várias. Sempre tomamos. Então vamos lá. Qual é que é o nosso tema? Enfrentar a Discriminação contra a LGBTI+, no Rio. Um balanço dos 12 anos do programa Rio Sem LGBTfobia e das políticas para a LGBTI+, no Estado. Então são políticas públicas na área da educação, saúde, trabalho e renda. Então, na verdade, eu fui derrotado aqui, eu queria um tema mais enxuto, mas eu sempre acabo democraticamente aceitando as sugestões. Então o nosso tema ficou muito amplo. A gente vai dividir em duas etapas, inclusive a gente vai compor uma mesa agora, e depois vamos mudar uma grande parte dos componentes da mesa para enfrentar a segunda etapa. Sempre tentando compor pessoas que representam os poderes públicos, que nós convidamos, e desde já agradecemos a presença, e pessoas da sociedade civil, nossa militância, os ativistas, representando as várias ONGs e associações. Aqui do meu lado, Cláudio Nascimento, todos conhecem. É bom que se esclareça, na verdade, que o verdadeiro organizador dessa audiência, não sou eu, é o Cláudio Nascimento, com a ajuda de vários, inclusive do Hernani, de vários militantes. Então a gente tem que começar logo dando os créditos a quem de direito. Eu digo, Cláudio, você fica todo sem jeito. Mas eu me orgulho muito de dividir um mandato contigo nessas questões e seguir as suas orientações. Eu nunca me engano. Muito bem. Então nós vamos começar com as políticas públicas na área de educação, saúde, trabalho e renda, e vamos deixar o balanço dos 12 anos do programa para uma segunda etapa. O Hernani já está aqui a postos. Todo sorridente, não sabe as cobranças que vêm em cima. Você está com responsabilidade, sempre tem cobrança, meu caro. Você sabe disso. Você sabe disso. Muito bem. Então, a gente vai compor a mesa. Ah, sim. Vamos compor a mesa e logo em seguida vamos fazer uma homenagem, uma história muito triste, uma companheira que a gente perdeu. Estou um bocado arrasado com isso, a nossa Alessandra. Mas, em suma. Então, primeiro a gente compõe a mesa, depois nós fazemos a homenagem e começamos com o tema dessas políticas públicas, em seguida, o balanço do programa, do programa Rio sem LGBTfobia. Então, agora sim, já está aqui do meu lado, Cláudio Nascimento, é presidente do Grupo Arco-Íris, está compondo a mesa comigo. Eu chamo a Patrícia Esteves, coordenadora da área lésbica da Aliança Nacional LGBTI. Patrícia tem participado de várias audiências nossas, é uma militante, pesquisadora, uma companheira excepcional, sempre discreta e botando para quebrar quando faz as suas análises e tira as suas conclusões. Obrigado, Patrícia. Muito bem. Chamo o senhor Júlio Saraiva, que é o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que está conosco aqui para compor a mesa. Agradecendo, Júlio, a sua presença aqui. Nós fazemos questão de sempre ter a relação mais republicana e democrática. As pessoas sabem, eu sou um deputado de oposição, nós não fazemos oposição às boas políticas, não fazemos oposição às pessoas, obrigado. E dentro disso, eu acho que oposição não significa ser do contra, significa tentar passar políticas melhores e reconhecer, e reconhecer, Júlio Saraiva, quando as coisas funcionam bem. A gente tem que reconhecer. Eu acho que aquela oposição que acha que está tudo errado, ela é que está errada também. Ela é que está errada também. Vamos combinar isso. Muito bem. Chamamos, então, para compor a mesa, a Maria Eduarda Duda, presidente do Conselho Estadual LGBT, sempre militante, sempre participante, sempre fica me cobrando também um monte de coisas, com toda razão. Aliás, uma das coisas que a Duda cobra com toda razão é a ampliação do passe livre para a doença crônica e saúde mental, que inclui HIV e AIDS. Eu estou no pé do André Siciliano. Você colocou isso na TV, houve uma matéria bacana sobre isso, que mostra que você não só está atrás do problema, mas já está atrás dessa solução. Porque aquele programa que você incentivou, já gerou um clima favorável a isso aqui entrar em pauta. Então, parabéns à Duda, que é uma militante articuladora. Essa aqui é poderosa. Então, vamos lá. Chamamos Marcelo Corbolan, coordenador de diversidade sexual da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Eu falava com representantes aqui da Polícia Civil e da Polícia Militar que não é justo tudo andar errado, depois acharmos que a polícia vai resolver, porque não vai resolver. Se não trabalhamos com educação, com emprego e renda, com saúde, depois tudo está em decrade, tudo na PM, não tem a menor possibilidade. É claro que a PM e a decrade têm que atuar, e não se negam, óbvio, atuam, mas aí a importância de trabalhamos multidisciplinarmente, porque é isso que vai, isso é que vai funcionar. E agora, quem falta aqui para compor a mesa aqui conosco? Esses aqui. Então, Karen Atier, superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade. Isso aqui é a Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde também, muito importante. e Major Elton, representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conversava aqui com o Major Elton, estava elogiando um companheiro meu, que é o Coronel Padrone, que me ajudou a reduzir o desmatamento da Amazônia, e o Major Elton me disse que o Padrone foi o instrutor dele da parte de motocicleta, em um dos batalhões que ele serviu. Então, já temos isso em comum. O Major Elton me disse que também trabalha no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Então, ele aqui está conectado em várias dimensões aqui conosco. E também disse que é favorável a nossa lei de câmera nos uniformes, que é algo que reduz a violência contra os policiais, e a partir das operações policiais. Pode aumentar a eficiência com mais transparência. Que, aliás, é uma demanda antiga do Ministério Público. O cumpra-se tanto das câmeras em viaturas, que é uma lei anterior do Gilberto Palmares, quanto as câmeras nos uniformes, que é uma lei minha que já vai completar um ano. Era para ter começado agora e foi adiado por duas semanas. Espero que, dessa vez, vá funcionar as câmeras. E agora, a Débora Ferreira Borges, delegada titular da DECRAD, Polícia Civil. Essa aí é que a gente bate a porta toda semana. É a Lohama, é o Daniel, são os nossos companheiros. Infelizmente, infelizmente, porque a nossa comissão trata de racismo, intolerância, LGBTfobia. E aí, Débora, nós somos clientes. Daqui a pouco você vai fazer um dossiê só para a comissão de combate aqui à discriminação. Bom, e a gente tem que ver, claro, como esses casos são tratados, e não depende também só da Débora. Nós aprovamos uma lei, esse é um dos pontos que a gente vai ver depois, Débora. A gente aprovou uma lei, que são coautores dessa lei a deputada Marta Rocha e, se não me engano, a Dani Monteiro, a Renata Souza, que é a extensão da DECRADE para o interior. Porque a DECRADE está aqui na região metropolitana, tem gente muito boa, mas tem um efetivo pequeno. E nós aprovamos uma lei que foi sancionada, que é de extensão da DECRADE. Agora a gente tem que fazer o cumpra-se dessa lei. A gente ficou cinco anos brigando, depois da lei da DECRADE, a gente ficou cinco anos brigando para ela ser implantada. Já existia em São Paulo há cinco anos e foi implantada. Agora a gente está lutando pela outra lei que permite a interiorização da DECRADE, pelo menos em algumas regiões importantes, tipo Campos, Volta Redonda, que é necessário. Já está a mesa? Ah, então, Ricardo Carlos da Silva, representante da Secretaria de Trabalho e Renda, então, compondo a mesa conosco, está ele aí chegando. Muito importante a Secretaria de Trabalho e Renda, que é nossa parceira em outra linha também da economia solidária. É uma frente parlamentar que a gente tem com o Valdeque Carneiro. Obrigado pela presença. É muito importante isso. Se a gente não resolve os problemas de saúde, de educação, de trabalho e renda, vai tudo bater na porta da DECRADE, da PM, e não vai resolver. Muito bem. Estamos compondo a mesa. E agora, Cláudio, proceda à questão, uma triste missão que você tem, necessária, da homenagem que a gente vai fazer à perda enorme que a gente teve da nossa querida Alessandra. Eu me lembro quantas vezes eu não dancei com a Alessandra nas nossas paradas LGBTI, uma menina tão focada, estudiosa, propositiva. Eu até agora não me conformo, mas a palavra é sua aqui para fazer a sua homenagem. Primeiro, dizer para todas, todos, todos que aqui estão, Alessandra Ramos sempre acompanhou todas as audiências públicas que o MINK promoveu, que nós ocupamos essa casa, e sempre com muita diplomacia, com muita capacidade de resolução, ela sempre questionava tudo com muita profundidade e sempre trazia propostas muito concretas, claras, não é, MINK? Para cada questionamento que ela fazia. Era uma militante de primeira hora, muito qualificada tecnicamente, uma mulher trans que representou o Brasil nacional e internacionalmente em vários espaços, que falava cinco idiomas, que era educadora de língua de sinais brasileira, que era educadora comunitária em prevenção do HIV e AIDS, começou a sua militância no Arco-Íris, aos 18 anos de idade, tive o prazer de ter sido a primeira pessoa a recebê-la no grupo e nos tornamos muito amigos naquele momento. No início do seu processo de transição, fui a primeira pessoa a dizer para ela que ela era uma borboleta que estava ainda presa num casulo, que precisava se desabrochar e perceber a plenitude da mulher poderosa que ela tinha dentro dela. A Alessandra foi assessora do gabinete do então deputado Jean Wyllys, teve um trabalho importantíssimo pautando a questão LGBT e a questão negra. A Alessandra também atuou no mandato da deputada estadual Dona Monteiro, depois saiu, e recentemente ela estava atuando como coordenadora da educação comunitária da Fiocruz na área de prevenção ao HIV e AIDS no Brasil todo. Ela coordenava várias equipes e ela fundou o Instituto Transformar, que é uma instituição muito importante na defesa da agenda das mulheres trans negras, dos homens trans negros, da luta pela igualdade racial e de gênero. Então, a ela queríamos abrir essa audiência dizendo que, aonde ela estiver, a gente vai, todos nós que aqui está, nessa sala, e toda a militância, e todas as pessoas que defendem os direitos humanos, nós vamos estar nos inspirando nos valores, nas práticas políticas, na postura de trabalho que Alessandra Ramos conduziu ao longo do tempo. Vai ser o nosso grande legado para continuar nos inspirando a seguir a sua luta. Alessandra Ramos. Presente. Alessandra Ramos. Presente. Alessandra Ramos. Presente. Hoje. Vicente. Hoje. Vicente. Bem, amigos, agora são três horas, a gente tem um teto de cinco, então a gente tem que ser objetivo. Ainda mais a gente tem duas mesas diferentes, um monte de gente para falar, e todo mundo pode se inscrever, vamos controlar o tempo, para que mais pessoas possam falar, e as autoridades possam também responder, porque elas estão aqui para falar e para serem questionadas também. Eu me incluo aqui também, tem que ser questionado. Todo mundo que tem cargo público tem que ser questionado. Numa segunda etapa, nós vamos estar aqui com o programa, vamos estar aqui também com a Defensoria, com o Ministério Público, com outros agentes, e vamos ver como é que está o programa. Nessa primeira mesa, a gente vai alternar, foi essa combinação, falas da sociedade civil e falas das autoridades. O objetivo é saber como é que estão avançando nas áreas da educação, da saúde, do trabalho e renda, as políticas inclusivas para LGBTI+. Esse é o objetivo. Então, vamos começar com o Cláudio Nascimento. A gente vai ter um controle. Qual é o tempo que as pessoas vão ter nessa etapa? Quatro minutos. Veja bem, as autoridades não vão falar só esse tempo, porque tanto as autoridades quanto os ativistas que estão representando organizações sociais, ONGs, vão falar na apresentação, mas também, havendo depois intervenções e questionamentos, vão poder voltar a falar para responder esses questionamentos. Então, é melhor poupar, porque já sabe que vem depois uma outra leva. Passo, então, com muito prazer ao Cláudio, como eu já disse, é meu parceiro civil, estável, parlamentar e combativo. há pelo menos 25 anos, eu tenho o orgulho, Cláudio, da nossa amizade, da nossa parceria, tantas leis. Na verdade, a gente aprovou muitas e muitas leis pioneiras no Brasil, há mais de 20 anos, que punem os estabelecimentos que discriminam, que garantem direitos previdenciários iguais. recentemente aprovamos uma lei tornando permanente o programa, o programa Rio sem LGBTfobia. Agora é lei, não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. Isso é importante. O programa já havia há muito tempo, mas nunca tínhamos conseguido aprovar. O projeto tinha 10 anos, mas conseguimos aprovar agora, derrubando o veto do governador. E o Cláudio Nascimento, que está aqui, além de coordenar as paradas LGBTI, é coautor dessas leis todas. Cláudio, a palavra é sua. Pode, pode falar da tribuna melhor. Boa tarde a todas, todos. Hoje é um dia especial. Essa homenagem foi feita à Alessandra que a senhora nos deixou bastante mexidos, mas também é um dia para a gente, inclusive, inspirando-se no legado que ela deixa de luta, para a gente seguir a nossa luta, que é a luta por políticas públicas, por cidadania e por direitos. É uma mesa enorme, com um monte de autoridades, e também ainda tem outras autoridades que depois, na segunda mesa, sobem o Ministério Público, Defensoria, e tantos outros companheiros e companheiras, do Poder Público e da sociedade civil que aqui está. Essa audiência é um grande combo, é uma audiência que vai discutir no primeiro momento as pautas ligadas às políticas setoriais primordiais, saúde, educação, trabalho e renda e segurança pública. São quatro áreas que, para a comunidade LGBT, é fundamental. A segunda mesa, que o Miki depois vai anunciar e discutir, é a mesa que vai apresentar os resultados do programa Rio Sem LGBTfobia, da qual terão também as presenças de outros órgãos, além do programa Rio Semofobia Sentado. E a terceira, terceiro bloco, que a gente vai discutir o cumpra-se das leis existentes, que hoje nós temos três grandes leis importantes para a promoção dos direitos LGBT em nosso Estado, e que precisam ser avaliadas, discutida a sua implementação efetivamente. Então, nesse sentido, nessa primeira mesa, o que eu tenho a apontar, com carinho, com muito respeito, com muita diplomacia, mas dizer diretamente ao ponto, nenhum representante de secretaria se sinta ofendido ou ofendida com o que vai ser colocado aqui, mas dizer para vocês que nós estamos vivendo um processo de fragilização, enfraquecimento e diminuição das políticas públicas nesses quatro campos. Nós tivemos um período de ouro da política pública, LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, na educação, na saúde, trabalho e renda e segurança pública. E o que nós vemos percebendo nos últimos quatro anos, cinco anos, é uma queda livre, diminuindo cada vez mais a potencialidade que tinha. Então, o meu foco, nesse primeiro momento, eu falarei depois, quando chegar o programa Rio Semofobia, mas, nesse momento, é dizer, segurança pública, do Rio de Janeiro, foi a secretaria que deu exemplo para o país inteiro em matéria de políticas de formação continuada de policiais civis e militares. Chegamos a formar, pelo programa Rio Semofobia, 12 mil policiais, e, há cinco anos, a gente vê uma fragilização dessa política que não se continua. Era também aqui as campanhas contra a discriminação dentro da polícia civil e da polícia militar, e elas se invisibilizaram. Hoje, nós não temos mais campanhas dentro das duas polícias para chamar a atenção da cidadania desse segmento. Voltamos a situações de mau atendimento da comunidade LGBTI nas delegacias de polícia. quando que, para a gente, isso já teria sido zerado, porque a gente vinha num processo de construção cada vez mais forte com a polícia civil e a polícia militar. Denúncias também do atendimento da polícia militar nas ruas, com a comunidade LGBTI, especialmente com a comunidade de travestis e transexuais. precisamos retomar o papel da polícia militar e da polícia civil de uma construção de uma segurança pública com cidadania, que retome os protocolos, retome as ferramentas, os instrumentos que construímos ao longo do tempo. Com relação à saúde, com todo o respeito, com todo o carinho, a gente vê um enfraquecimento das políticas de saúde, inclusive, o enfraquecimento do Comitê Estadual de Saúde da População LGBTI e um enfraquecimento que as nossas companheiras vão falar melhor que eu, Maria Eduarda e Patrícia, das políticas de atenção a travestis e transexuais, a lésbicas e a nossa população como um todo. A política de AIDS foi totalmente enfraquecida nas últimas gestões. E a nossa população precisa dessa atenção. No campo da educação, com todo o respeito, com todo o carinho, está extremamente fragilizada. A política que tentaram enfiar a goela abaixo da gente, da tal da ideologia de gênero, criou um amedrontamento, uma letargia, e todo mundo fica preocupado com medo de tocar nessa agenda no campo da educação. Precisamos retomar a discussão de diversidade sexual nas escolas, precisamos valorizar os profissionais que trabalham com educação e que são gays assumidos, são lésbicas, que estão sofrendo perseguição hoje como professores. Precisamos garantir que alunos, alunas, alunes não sofram discriminação por serem LGBTIs. Hoje, tem situações envolvendo, infelizmente, a própria questão das trans na escola, que a gente pensou que já estava superado. Precisamos voltar às jornadas formativas na educação. Chegamos a capacitar no programa Rio Semofobia 4 mil professores em um ano só. E agora está totalmente distante. Existe hoje, infelizmente, um apagão nessas políticas setoriais. E, por último, infelizmente, na Secretaria do Trabalho e Renda, é a que nós temos ainda mais preocupação, porque até hoje não foi sinalizada nenhuma política, nenhum programa, nenhuma ação concreta que possa incluir a comunidade LGBTI+, para a empregabilidade, para a formação profissional, para a construção de vagas. Precisamos que a Secretaria de Trabalho e Renda saia da letargia e produza um conjunto de propostas, de programas, efetivo para a inclusão profissional da comunidade LGBTI+. não dá mais todas as audiências dos últimos três anos que a Secretaria do Trabalho e Renda veio até aqui a nós, prometeu abrir um canal de diálogo sobre o assunto. E, até hoje, nada aconteceu. A nossa comunidade, com a COVID, empobreceu mais. Se o nível de desemprego, IBGE aponta 15% desempregado no Brasil, na comunidade LGB, nós temos em média de 60% das pessoas desempregadas. Na comunidade de travestis e transexuais, é em média de 95% da população trans desempregada. Precisamos ter uma política estratégica da área do trabalho e renda para olhar para a nossa comunidade. É assim que eu começo. Muito obrigado. 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 Não está. Agora. Alô? Ah. Então, eu diria que você foi delicado, incisivo, como deve ser. Nós fazemos várias audiências, saudamos o avanço e cobramos aquilo que não anda. e, naturalmente, as autoridades aqui vão poder mostrar o que fizeram, os seus planos, o que pretendem fazer, quais são as dificuldades, porque isso também é uma outra coisa. Cláudio, nós estamos aqui no parlamento, nós votamos o orçamento, a gente não pode dizer que a gente não tem responsabilidade. Os secretários ou seus representantes falando, olha, a gente está com tais dificuldades, é claro que nós também temos que ajudar a encontrar uma solução. Eu acho que nós também temos que nos colocar como críticos, mas também tentando encontrar caminhos para que as coisas avancem. Então, agora, quem que a gente vai ouvir? É a Maria Eduarda Duda, nossa combativa companheira, a palavra é absolutamente sua. O que está acontecendo com o som? Olha aí, Alula, há quanto tempo? Eu sei, estou brincando. Pode falar da tribuna. Até melhor. Bom, dispensando formalidades, porque o tempo é curto, queria utilizar o tempo de fala para falar um pouco sobre saúde e sobre também a segurança pública, que foram dois pontos que foram tocados pelo Cláudio. No que diz respeito à segurança pública, infelizmente, o último levantamento de dados que nós tivemos foi em 2018. E isso é extremamente grave. Então, assim, a gente também vem à audiência pública para também que se cumpra, o cumpra-se da lei, que nós já temos uma lei agora que manda que esse dossiê seja confeccionado. Infelizmente, a população LGBT, hoje, que é atendida nas delegacias, ela tem um atendimento muito precário, e principalmente a população trans, que eu ouso dizer que é maltratada nas delegacias, inclusive, não tem as suas demandas atendidas, quando, inclusive, tem seus registros de ocorrência impedidos de serem realizados. Principalmente quando a denúncia gira em torno das suas vulnerabilidades sociais, enquanto na prostituição, quando elas sofrem violência, tentando atuar na prostituição e tentando conseguir o mínimo de dignidade financeira para poder sobreviver, sofrem violência, e ainda, quando vão procurar a delegacia, escutam absurdos e não tem seu registro de ocorrência respeitado. Então, acho que a gente precisa ter uma conversa séria com as polícias, é preciso fazer uma formação, tanto com a polícia civil quanto a polícia militar, principalmente, que atua nas ruas, e também a polícia penal, que também é uma polícia extremamente complicada no que diz respeito ao respeito do nome social e ao tratamento da população LGBT no sistema penal. Em relação à saúde, eu queria fazer uma denúncia, na verdade, a gente precisa denunciar a precariedade do processo transexualizador, a gente precisa denunciar a ausência e a negligência da Fundação de Saúde do Estado, e, na verdade, eu vou apresentar e entregar ao nosso extremo deputado Carlos Mink um dossiê que nós elaboramos em 2017, que, no que foi apurado por esse dossiê, os recursos oriundos da compra de hormônios e os recursos que devem ser destinados para o processo transexualizador não estariam sendo destinados da forma correta. Então, a Fundação que tem a gestão do Estado, que tem a gestão pela compra de medicamentos e pelo recurso da saúde, não tem comprado os medicamentos para a terapia hormonal das mulheres trans e dos homens trans. Então, isso precisa ser apurado, fiscalizado e denunciado. Nós temos aqui o resultado do que foi apurado pelo grupo de trabalho que envolveu pela vida, antra, defensoria pública, envolveu movimentos sociais de homens trans, mulheres trans, envolveu diversas pessoas da sociedade. e após esse GT, esse grupo de trabalho conseguiu umas respostas do Estado e, dentre essas respostas, é que o dinheiro não está sendo destinado para a compra desses medicamentos, ponto um. E ponto dois, nós temos também uma deficiência no hospital que faz a cirurgia do processo transexualizador que realiza menos de dez cirurgias por ano e não apresenta de forma transparente às questões que envolvem tanto o tratamento dos pacientes, há muitos relatos de pacientes que são maltratados e têm um atendimento precário dentro do hospital Pedernesti. Eu acho que a gente precisa falar com quem é de direito, com quem pode nos dar as respostas corretas, e eu acho que é o ERG, eu acho que a gente precisa falar com a reitoria da UERG, que é a faculdade da UERG, que gerencia, na verdade, o processo transexualizador, transexualizador que faz parte do núcleo de pesquisa da UERG, e a gente precisa chegar até essas pessoas e cobrar o que está acontecendo, porque não é admissível que uma pessoa vá procurar o serviço, tenha uma cirurgia mal feita, em vez de ela sair com a expectativa dela de felicidade, de bem-estar, ela sai com vontade de se matar, com a ideação suicida, sem nenhum acolhimento nem do setor de psicologia, do hospital, que deveria dar o amparo devido, mas não dá, dá um péssimo atendimento a essa pessoa, e essa pessoa tenha que procurar um outro equipamento para poder ter satisfeito seus direitos. E mais, as cirurgias reparadoras, que, na minha visão, são de urgência, porque essa pessoa está com uma cirurgia que foi mal feita, ela não é feita de forma imediata, a pessoa entra em uma nova fila para esperar mais 12 meses, não sei quantos meses, para poder ter essa cirurgia realizada. E sabe-se lá se vai ser bem realizada, porque, a partir do momento que você não tenha a cirurgia de forma correta, você perde a confiança no sistema, você acaba dando uma quebra de vinculação do serviço. Então, eu acho que, em relação à saúde das pessoas LGBTs, tem muita coisa para falar, mas são os dois pontos principais. eu vou entregar essas mãos do deputado Carlos Mink, em relação à atuação nos crimes de LGBTfobia, para fechar, eu queria fazer, assim, um pedido para que a gente possa fazer uma conversa realmente com as instituições Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, porque não adianta nós termos uma delegacia de combate à intolerância, temos várias delegacias de combate à tolerância fazendo um excelente trabalho e, quando o inquérito acaba indo ou para o Ministério Público ou para a Defensoria, esses órgãos não dão devido encaminhamento e acabam arquivando os processos. Isso tira a confiabilidade no acesso à justiça e retira da comunidade LGBT a vontade de denunciar, porque, se eu denuncio, vou na delegacia e faço os procedimentos e, quando chega no Ministério Público, o MP entende que é inconstitucional, o MP entende que o STF não podia legislar, o STF não podia ter decidido daquela forma, eu acabo tirando o acesso à justiça. E não cabe, porque o que o STF decide, nós cumprimos ou recorrem, nós não questionamos, nós não descumprimos. Então, nós precisamos fazer, sim, essa conversa com o Ministério Público, porque já são diversos casos que eu já venho acompanhando e que o Ministério Público simplesmente arquiva os processos sem nenhuma justificativa e com provas robustas dentro dos autos. Então, eu finalizo, porque já deve ter passado o tempo, dessa forma, pedindo que seja feita uma cobrança ostensiva em relação ao dossiê LGBT, vou entregar o dossiê em relação à saúde, pedindo que seja feito, na verdade, que a Secretaria de Saúde seja obrigada a fornecer os medicamentos necessários à terapia hormonal, que seja obrigada a dar acesso a tratamento ambulatorial a adolescentes trans e que possa ter mais investimentos e aumento de número de cirurgias do processo transexualizador, bem como auditoria em relação à qualidade de atendimento prestado no Hospital Universitário Péder Ernesto. Obrigado, Duda, arrasando como sempre, sempre fundamentada. Antes de passar aqui para a Patrícia Esteves, que está aqui do meu lado, eu queria rapidamente, Duda, lembrar que você falou muito do cúmprase e eu estou aqui como presidente da Comissão do Combate às Discriminações, mas eu também presido a Comissão do Cúmprase. A primeira lei que eu aprovei já são tiranossauros rex, como vocês perceberam. A primeira lei que eu aprovei na minha vida tem mais de 30 anos foi pedida pelo Betinho e pelo Herbert Daniel. Foi uma lei de controle do sangue por causa da questão do HIV. Foi a primeira lei do Brasil de controle do sangue. Eu estava vindo da universidade, provei uma lei, fiquei todo contente. Puxa, provei a lei pedida pelo Betinho, nem meus amigos da área da saúde sabiam que lei era essa. Ninguém lê diário oficial. Aí, rapidamente, eu me dei conta que muito mais difícil do que aprovar uma lei era fazer ela ser cumprida. E, muitas vezes, os próprios interessados não tinham a menor noção que existia a lei. Não sabiam dos direitos a que eles tinham direito. Então, a gente criou a Comissão do Cúmprase. E algumas leis, nós conseguimos que elas fossem cumpridas 10, 15 anos depois. Eu conto isso, as pessoas não acreditam. A lei do Fundo Estadual de Cultura começou a ser cumprida agora, e eu reconheço isso na secretária, 19 anos depois da lei. A lei do Conselho Estadual de Educação em todas as escolas demorou 16 anos para ser cumprida. Eu me lembro da lei de combate, na época, a gente não dizia LGBTfobia, 25 anos atrás, a gente dizia de combate à homofobia. Eu me lembro a gente ir para um shopping, um hotel, um hotel, Plaza, em Niterói, que não deixou um casal gay entrar. Fizemos tal rebuliço com a Comissão de Direitos Humanos, com a OAB, que acabaram tendo que dar dois dias gratuitos na suíte presidencial para o casal. E é assim que as leis vão sendo conhecidas, porque a televisão deu e muita gente passou a saber que existia uma lei, que existia punição para quem não cumpria, senão ninguém nem ia saber que a lei existia, Charlene. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Portanto, muito bem, Duda, você me cobrar coisas, pedir para o cumprasse agir e me fazer lembrar da Comissão do Cumprasse, que é um dos objetivos dessa questão. Você lembrou uma lei importante, mas a gente vai tratar na segunda etapa, que eu sou coautor, junto com a Marta e as deputadas do PSOL também, que é essa que obriga o ISP, o Instituto de Segurança Pública, a fazer relatórios detalhados. Porque uma coisa é dizer um mudado frio, houve tantos assassinatos. Outra coisa é dizer em que região foi, quem eram os agressores, quem eram os agredidos, em que locais que eram, era dentro de casa, era dentro do trabalho. Porque isso é que vai embasar as políticas públicas, quando esses dados forem esmiuçados e transformados em relatórios qualitativos. A lei que diz isso, Duda, deve ter um ano, pelo menos. Pelo menos. E eu não vi até agora nenhum relatório qualitativo. Nós adoramos o ISP, eu defendo a polícia inteligente, sou autor da lei de proteção de testemunha, lei de perícia, fiz com o Molon, depois foi derrubado, era até uma emenda constitucional. Mas, cadê o relatório do ISP? Temos que saber o que está acontecendo e até ajudar. Está faltando verba, a gente põe verba no orçamento para isso. Muito bem, já estou falando demais aqui. Patrícia Esteves, coordenadora e área lésbica da Aliança Nacional LGBTI+. A palavra é e será sempre sua. Boa tarde. Tá. Bom, eu primeiro quero agradecer, viu, Mink, pelo convite e por mais uma iniciativa parceira do movimento LGBTI+. Sempre sua pauta de luta na realização dessa audiência para a gente discutir os 12 anos do programa Rio Sem LGBT e fobia que na minha época ainda era Rio Sem Homofobia, 12 anos atrás. Então, não posso deixar de parabenizar você e o Claudio pela construção desse momento. Eu acho extremamente... A gente está com eixos importantes para debater hoje aqui, né, deputado? E aí, a gente tem que efetivamente construir esse debate da intersetorialidade das políticas públicas. Não se constrói política pública pensando num único viés de forma isolada. Assistência social, educação, segurança, saúde, e se tratando especificamente da população LGBT, que é o nosso processo de discussão hoje, a gente precisa da unificação e da construção coletiva dessas pautas. Então, a gente precisa ainda, o secretário que está aqui, viu, o secretário Júlio, fortalecer o programa Rio Sem Homofobia no sentido de dar condições estruturais para que essa construção dessa relação com as demais secretarias sejam possíveis. E agora é lei. Exatamente. De modo que a gente possa acessar isso, porque não adianta existir o programa Rio Sem LGBTfobia ali, trabalhando dentro da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e não conseguir fazer essa conversa com saúde, com educação, com cultura, com trabalho e renda, porque tudo isso são as demandas, e aí o companheiro Hernani vai poder falar bem disso, que chegam nos nossos centros de cidadania. A gente não atende só para retificação de nome, para encaminhamento de hormonização, ou porque houve uma discriminação no espaço de escola. Então, tudo isso são demandas que chegam no centro de cidadania e que eu tenho certeza que a equipe desses centros tem condições de estar colocando isso e que denontem, a importância de a gente construir e fortalecer essas relações entre essas secretarias e a gente espera que, enquanto sociedade civil, poder contar com a sua intervenção, secretário, nesse sentido. Ainda falando da questão de assistência social e do programa Rio sem LGBTfobia, não posso deixar aqui, secretário e deputado, de colocar a importância da gente regulamentar o Conselho LGBT do Estado do Rio de Janeiro através de lei. A gente existe o Conselho, o Conselho está regulamentado por decreto e a gente precisa, viu, deputado, constituir uma lei que regulamente e que garanta e efetiva a permanência do Conselho LGBTI+, do Estado do Rio de Janeiro, de modo que a gente possa ter sempre a representatividade da sociedade civil nesse espaço de debate e de construção da política pública do nosso Estado. Que ninguém fale por nós e que a gente permita sempre que falem conosco. Então, o Conselho é muito para isso. O senhor já colocou, deputado, com relação à importância da produção dos relatórios do INSP e eu quero ressaltar essa importância. O Brasil ainda é o país que mais mata a população LGBTI e, em especial, as nossas companheiras travestis e transexuais. E aí, é uma omissão o INSP efetivamente não fornecer esses dados. O senhor sabe que eu sou gesteira pública e não se constrói política pública sem dados estatísticos. Então, isso é a realidade que a gente vive nesse país. Para se ter construção de política pública precisa de dados. Para se ter construção e destinação orçamentária precisa de dados. Então, todo aquele que é responsável por ocupar uma pasta de gestão pública precisa fornecer para a gente os dados, inclusive, para que a sociedade civil possa cobrar a efetiva ação em relação a isso. Para não me delongar muito mais, é importante que a gente pense ainda na saúde, eu sei que a superintendente de saúde está aqui conosco, sobre a real execução do Programa Nacional de Saúde para a População LGBTI+. Nós temos a política, a política existe, está regulamentada através de um programa nacional de saúde. nós temos no estado do Rio de Janeiro o Comitê de Saúde LGBT e a gente precisa, acompanharada, fortalecer esse comitê para que a gente consiga garantir a implementação de todas as demandas da saúde. Hoje está meio que para inglês ver, o IED não tem suporte nem condições de atender a população, não tem hormônio para poder dar para a população trans, a gente não tem esse acompanhamento nas unidades básicas de saúde, até quando a gente vai ficar fazendo de conta que a verba federal destinada para isso, e olha que a gente está falando de saúde, que é onde tem dinheiro para caramba, não está chegando no Rio de Janeiro e está indo para onde? Porque para a implementação da política para a população LGBTI, eu tenho certeza que não é, porque a gente tem procurado acompanhar isso e está extremamente sucateado. a gente tem lá o Peder Neste que é referência do processo transexualizador que está completamente sucateado, está desmontado. Infelizmente, no processo da COVID a gente teve a perda do Chalube que era, sabe, o cara que levantava a pauta desse programa lá e hoje em dia com a saída dele a gente está cada vez mais sucateado sem garantir acesso. Já sei que meu tempo está terminando. com relação à questão ainda da segurança pública, a gente precisa do processo de educação, deputado, continuada. Não dá para pensar, política pública é uma coisa viva e que muda o tempo inteiro sem pensar em educação continuada. Então, a gente precisa, os representantes e secretários que estão aqui, promover educação continuada para os gestores e gestoras públicas. a gente precisa fazer isso na saúde, na educação, na segurança, em todas as áreas. Com relação à cultura, e eu não poderia deixar de falar isso embora não esteja efetivamente na pauta, a gente precisa que a cultura LGBTI seja reconhecida. A gente precisa desse reconhecimento histórico que carrega em si toda a história do movimento LGBTI. Então, a gente precisa, sim, garantir os nossos espaços que trabalham isso, a galera da museologia, das universidades que estão trabalhando com isso, para além da sociedade civil. Eu quero partilhar, Mink, já para finalizar a minha fala, a importância, e aí que bom que a gente tem um representante da Secretaria de Trabalho e Renda aqui, do incentivo e da construção da política para a população LGBTI em relação ao trabalho e renda. hoje nós temos uma grande demanda de população em situação em alto nível de vulnerabilidade em razão da exclusão do mercado de trabalho e da dificuldade da geração de renda. Então, a gente precisa de estratégias que garantam isso efetivamente. Eu quero, deputado, compartilhar com o senhor e com os demais da mesa, a gente da Aliança Nacional e do Grupo Arco-Íris, realizamos no ano passado duas pesquisas que a gente vai compartilhar com o senhor aqui, que é o mapeamento de políticas públicas no estado do Rio de Janeiro, que fala que a gente conseguiu mapear bastante coisa do que a gente tem de política pública no estado do Rio de Janeiro e também o painel da violência contra a população LGBTI, que é um dossiê, já que o INSP ainda não forneceu para a gente, a gente foi um pouco atrás dos dados, estamos aqui numa provocação efetiva, o dossiê da violência em razão da identidade de gênero aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu queria... Se não me engano, a primeira versão foi apresentada em uma audiência pública dessa comissão, se não me engano, há uns... Então, há mais de três, há dois anos e meio atrás. Estão aqui os dossiês. Parabéns a quem fez esse trabalho que vai fundamentar políticas públicas. Deputado, e como a gente não pode parar, faz parte do nosso processo de construção enquanto sociedade civil, hoje a Aliança está realizando em parceria com o Grupo Arco-Íris, que é a sede da Aliança aqui no estado do Rio de Janeiro, mais duas pesquisas, que daqui no fim do ano a gente vai poder apresentar isso. são três, que está efetivamente relacionada ao levantamento de iniciativas exitosas e estratégia para a promoção de geração de renda voltada ao mercado do trabalho, o levantamento de vulnerabilidade social da população LGBTI nos espaços educacionais e no mercado de trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro. Cláudio, me ajuda com a terceira, por favor, me fugiu. boas práticas nas localidades, nas empresas que contratam e nas instituições públicas que contratam também. E aí, nessa pesquisa, a gente quer levantar o porquê que a nossa população acessa, mas não consegue consolidar, não consegue ficar. Será que o erro está na nossa população que vai lá ou se ainda a gente tem uma lacuna em quem recebe e que quer eram normatizar as nossas atitudes e as nossas atividades nesses espaços. Então, é com isso que eu queria finalizar. Em breve, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, lançando essas pesquisas numa audiência sua, viu, companheiro? Patrícia, eu ouvindo aqui o Cláudio Nascimento, a Maria Eduarda e você, eu vejo que as nossas representações da sociedade civil estão com nível ministerial, nível ministerial, que retrata um amadurecimento do movimento que sai de 30 anos atrás do nível de revolta, de denúncia, está no nível de formulação, de balanço, de análise de política que realmente mudou a qualidade. O movimento mudou a qualidade e as suas representações mudaram e as autoridades têm com quem dialogar e que tem que estar à altura dessas pessoas da sociedade civil que trazem tal qualidade de fundamento para a mesa. Nós vamos ouvir as autoridades, mas antes, o Cláudio Nascimento, a gente vai começar a falar de algumas das presenças aqui, o Cláudio vai ler seis das presenças, depois vai lendo outras e outras, e eu vou chamar depois ainda três vítimas, que vão cada uma ter dois minutos, vítimas de discriminação na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, e logo em seguida vamos ouvir as autoridades que estão nessa mesa para concluir essa primeira mesa e abrirmos a segunda. Então, começando para o Cláudio para anunciar, Duda pediu a palavra para uma coisa rápida, sempre terá. Pega o som teu que já deve estar. Pode, tanto faz. Muito bem. Para variar, a coberta de razão. Cláudio, anuncio, então, as pessoas, eu vou chamar as três vítimas, dois minutos cada uma, e ouvimos as autoridades da mesa. Ok. Rapidamente, nós temos na casa a coordenadora LGBT da Baixada Fluminense Central LGBT de Caxias, Charline Rosa, os demais coordenadores, coordenadoras, a gente vai citando ao longo do tempo. Alessandra Vasco e Werner Paim, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, que está aqui conosco, seja bem-vinda. Nós temos, então, aqui a presença da Cristina Marques, representante da Secretaria de Saúde no Conselho dos Direitos LGBT, está aqui conosco. Também está aqui conosco Rafael Chaves, da Secretaria de Educação, representando a educação no Conselho Estadual LGBT. Nós temos aqui também Patrícia Leite Carvão, Ministério Público, Procuradora de Justiça, Coordenadora Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, que vai falar daqui a pouco com a gente. Doutora Eliane Pereira, promotora do Ministério Público Estadual. Mirela Assad, Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual no Diverso, da Defensoria Pública. Mirela Assad, está aqui conosco. Professora Cláudia Gonçalves de Lima, pró-reitora de Extensão e Cultura da UESC, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco na mesa. Professor Sérgio Carrara, grande acadêmico, estudioso, junto com Vanessa Leite, do MES e do Leeds. E, para finalizar, MINK, nós temos também a presença de dois vereadores, vereadoras, Josimar Vaz Freire, da Câmara de Miracema, por favor. Peço para levantar. E também temos a vereadora Chiara Silva Machado, da Câmara de Vereadores na atividade. Então, obrigado, MINK, e a gente vai registrando mais gente ao longo do tempo. Eu queria saudar os vereadores, dizer, se vieram de longe, Noroeste, Norte, dizer que é uma felicidade ver vereadores da comunidade LGBTI+, eleitos, que floresçam mil flores. parabéns vocês, parabéns mesmo. Queria também, só para complementar o Cláudio aqui, registrar a presença do ex-secretário Matheus Quintal e da ex-subsecretária Luciana Calassa, estão aqui presentes. O Matheus Quintal e a Luciana Calassa foram bons parceiros para manter o programa, para garantir a aprovação da lei que institucionalizou o programa Rio sem LGBTfobia, também até a própria questão da sede do arco-íris. então há um prazer no início, quando o Matheus Quintal foi nomeado, houve um certo tititi, por causa da questão religiosa, etc. O Matheus mostrou claramente que ele tinha sua convicção religiosa, que separava isso da função pública, tinha uma experiência, trouxe as melhores pessoas, deu continuidade aos programas e mostrou que não obrigatoriamente uma concepção religiosa deve influenciar em uma política pública. Nós defendemos a liberdade de todas as fés, aliás, é um dos pontos da Comissão contra a Intolerância Religiosa, e que as políticas públicas tenham continuidade dentro do marco democrático e republicano, sem impor a ninguém, sem impor a ninguém aquilo que está em uma religião que deve ser um patrimônio dos adeptos daquela religião, e não imposto para uma sociedade como um todo. Parabéns, Matheus Quintal, parabéns, equipe. Seguramente, vamos ter continuidade desse princípio republicano na atual gestão. Brevemente, ouviremos o secretário. Bom, então, como já anunciei, vamos chamar três vítimas, podem enviar as três para cá. A gente só pede para ser dois minutos, porque geralmente uma vítima nunca tem oportunidade de falar, e quando tem, conta uma história comprida, que até dá pena interromper. O certo seria cada uma poder falar meia hora, mas não tem a menor possibilidade. Eu peço para tentarem resumir cada uma em dois minutos, mostrando o essencial do que foi a agressão que cada uma sofreu. Então, eu começo com a Érica Alcântara, ela sofreu uma discriminação na UFRJ, eu sou professor da UFRJ, isso me diz respeito também, ela é doutoranda em matemática. A segunda que nós vamos ouvir é a Tayla Rodrigues, sofreu discriminação em via pública, e a Isabela Barbosa, sofreu discriminação no ambiente de trabalho. Então, estão três situações diferentes que foram selecionadas, e logo em seguida as autoridades vão se pronunciar sobre tudo isso que nós ouvimos. Então, começamos com a Érica Alcântara. Boa tarde, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Sou a Érica Alcântara, como o deputado Carlos Mink falou, sou professora de matemática, e há 27 dias estou aqui no Rio de Janeiro, vim para cursar o doutorado em matemática, em ensino de matemática, na UFRJ, e, infelizmente, estou aqui nessa tribuna agora, nesse momento, para poder relatar algo que foi, para mim, muito impactante. eu vim de um estado, que é o estado do Ceará, que é o estado referência na violência, infelizmente. É o estado onde as estatísticas de assassinatos contra pessoas trans, elas são alarmantes e, principalmente, com requintes de crueldade. Então, chegar no Rio de Janeiro e sofrer algo que eu nunca havia sofrido no meu estado, mesmo com toda essa potencialidade da violência que o Ceará tem, para mim, foi muito impactante. e a violência, ela aconteceu nas dependências da UFRJ, mas não foi com nenhum funcionário de carreira da UFRJ, foi com um senhor de um serviço, que tem concessão de seu serviço, de xerox. E, assim, foi muito impactante por quê? Porque eu estou na UFRJ, dentro de um doutorado em ensino de matemática, que faz associação de gênero e sexualidade. Eu vim para fazer uma pesquisa, e mostrar que, na matemática, nós também podemos discutir sobre transexualidade e travestilidade. Então, como é que eu vou admitir, enquanto professora, enquanto doutoranda, enquanto travesti, enquanto transativista do Ceará, porque sou da ATRAC, da Associação de Travestis do Ceará, uma transfobia dentro de um ambiente onde eu vim para desconstruir essas transfobias. E aí ele se sentiu, esse senhor, depois de todo o processo que eu vinha de adaptação dentro da UFRJ, ele se sentindo direito de simplesmente, depois de eu ter utilizado o serviço de cópia, de me xingar. Eu não vou reproduzir os xingamentos, porque, de fato, para mim é muito impactante, e eu acredito que nós não precisamos ouvir, porque a gente já escuta isso cotidianamente. Não foi na minha frente, mas foi logo que eu saí para as pessoas que estavam chegando na Xerox. E aí, logo depois, eu fiquei sabendo, além de ter falado os xingamentos barbarizantes para um ambiente educacional, ele ainda fez insinuações sobre a minha genitália. Então, olha só, as pessoas trans, o que a nossa população sofre dentro desses ambientes? Observem só, nós não conseguimos chegar na escola da educação básica. quando perpassamos esses caminhos, essas barreiras, que é a escola de educação básica, porque ninguém vê muita trans na escola de educação básica. A gente chega na academia, que a gente acreditaria ser um ambiente mais acolhedor e, pelo menos, mais tolerante, a gente sofre transfobia também. Então, por que será que pessoas trans não estão nesses ambientes? Por que será que as violências sistemáticas não nos dão essa garantia de estar nesses espaços ditos de poder? Então, fica aqui o questionamento, fica aqui a denúncia, e, apesar de que, muito embora eu esteja há 27 dias no Estado que eu não tenho conhecimento, eu não tinha conhecimento a quem recorrer. Então, o que foi que eu fiz? Fui pedir ajuda ao Ceará. E o Ceará me ajudou, fez as pontes necessárias, tivemos aqui a ajuda da Superintendência Rio sem LGBTfobia, era a pessoa do Hernani, dizer também que estive acolhida pelo meu professor orientador, Agnaldo, que também é da UFRJ, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e História da Matemática e da Física. Então, se não fosse ele, eu não saberia como percorrer os caminhos que a gente precisava percorrer para poder denunciar de fato. Então, agradeço ao Agnaldo, agradeço ao Hernani, e estendo também esses agradecimentos às pessoas que estiveram lado a lado comigo, e que a gente não tolere nenhuma forma de discriminação, de preconceito, e que a gente possa, enquanto pessoas trans, estarmos dentro de todos os espaços de poder, porque transfobia em lugar nenhum do Brasil cabe. Que a gente possa sair daqui mais fortalecido com as cobranças e que, de fato, a gente possa existir, persistir e viver plenamente sendo quem somos. Muito bem. Obrigado, Érica Alcântara, pelo seu depoimento, pela sua coragem, que isso sirva para isso não se repetir. É o que se espera. Muito bem. Ouçamos agora a... Tayla Rodrigues, é Tayla ou Tayla? Tayla Rodrigues, que sofreu discriminação em via pública. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Tem que chegar bem certinho, se você não for. Já que vem certinho dele. Boa tarde. Eu sou de Belfor Roxo. Foi acontecido, tipo assim, onde eu frequento o meu trabalho. E, tipo assim, eu estava na rua, ele sempre passa por ali, e aconteceu o quê? Que ele veio até em cima de mim, começou a falar comigo, conversar, ele estava bêbado, aí começou a falar, falar, eu não dei muita confiança, aí ele foi embora, e nisso que ele foi embora, ele voltou. Nisso que ele voltou, ele já voltou para me agredir, ele já veio com uma faca, eu não vi a faca, ele já veio para lá na minha barriga, e eu empurrei ele, nem psicóloga, automaticamente empurrei ele, ele pegou, perfurou o meu braço. Aí eu fui para o hospital, aí a minha amiga me indicou a Kátia, o Pedro, da ONG deles, me... como é que se fala? É... Me indicar as coisas melhor, que eu não entendo muito. Aí eles me... A Natasha, a doutora Natasha, a advogada Natasha, me levou para a delegacia, me aconselhou, e, tipo assim, hoje em dia eu fico um pouco com medo de ir na rua, tipo assim, eu sempre vejo ele, eu fui na delegacia, não deu em nada, e ficou jogado. Eu estou aqui, hoje em dia, não posso muito frequentar mais o lugar que eu estava frequentando, paguei por uma coisa que eu não tive nada a ver, e não entendi nada, e, tipo assim, não aconteceu nada comigo, por quê? Porque eu corri, mas, mesmo assim, eu correndo, ele veio atrás de mim, e, tipo assim, na rua ninguém se meteu. E poucas coisas que eu não sou mudo de falar, não. Obrigado, Thayla, é bom a gente registrar tudo isso, porque as pessoas, uma coisa é discutir números, outra coisa é ver as pessoas falando, completamente diferente, muito importante. Ouçamos, então, Isabela Barbosa, que sofreu discriminação no ambiente de trabalho. Olá, boa tarde. Eu trabalho numa rede atelheira internacional, uma das maiores do mundo. Eu trabalhava, estava trabalhando, e comecei a ouvir piadas homofóbicas no ambiente de trabalho, e fingia que eu não estava escutando, porque, se eu denunciasse, a gente tem medo de perder o emprego. E chegou num momento que eu não aguentei mais, eu conversei com o gerente geral, que é gay também, e ele falou que a empresa tinha políticas internas contra a homofobia. Eu falei para ele o que ele iria falar, ele pediu para me dar quatro dias, eu falei para ele que era crime, que eu ia correr atrás dos meus direitos. Ele me pediu quatro dias, quando eu voltei, o agressor estava junto comigo, eu sou cozinheira, eu trabalho num ambiente completamente hostil, eu vi a pessoa me olhando com um olhar intimidador, onde tem faca, onde tem óleo, onde tem panela. começou a me dar crise de ansiedade, de pânico, eu fui atendida por uma médica lésbica na emergência, e ela me falou que eu estava com sintomas. E eu fiquei durante dois meses em depressão profunda, nem de casa, não queria sair e tudo mais, não sabia da existência do centro de cidadania, até que uma ONG me indicou, e eu fui lá. Aí eu fui atendida, fui na Decrate, fiz denúncia, voltei lá na sexta-feira, mas ainda a empresa não foi notificada nem o agressor. Eu acho que, eu acho não, não adianta só contratar negros, mulheres, LGBTQIA+, e você não ter políticas, ou você fingir que tem políticas, não ter política mesmo efetiva. Porque a rede que eu trabalho é uma das redes que contratam LGBTQIA, sendo para o usuário ter a falsa garantia que está sendo seguro. Só que o próprio funcionário não está. então isso me dá uma certa revolta, uma certa tristeza, porque se a empresa garante o nosso direito, cadê? Não tem. Até hoje a empresa não me procurou para me dar apoio psicológico, psiquiatra, nem advogado, estou fazendo tudo sozinha. Eu entrei pela INSS, estou três meses sem receber, e até agora nada. Então é isso, não adianta contratar. já estou esperando a delegacia, a decrate dar a entrada, notificar eles para eu saber o que eu vou fazer a partir de agora. E se as pessoas também terem o seu tempo, estão sendo aconselhadas, como fazer. Isso, é isso. É. Exato. Exato. É verdade. Bom, exatamente agora, obrigado, Isabela Barbosa, parabéns também pela coragem, pela dignidade, pela dignidade que você tratou essa agressão. Olha, agora, então nós vamos passar para os representantes das áreas governamentais que estão aqui presentes. A gente exatamente terminou a última denúncia pela questão do ambiente de trabalho. Vamos começar exatamente pelo representante da Secretaria de Trabalho e Renda, Ricardo Carlos da Silva, presente aqui entre nós. Agradecemos aqui a sua presença e lembrando que a gente está tratando tanto de casos que foram relatados quanto daquelas três intervenções iniciais do Cláudio, da Duda e da companheira Adriana Esteves, que levantaram temas importantes, inclusive cobrando políticas na Secretaria de Trabalho e Renda. Ricardo Carlos da Silva, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, Mink, obrigado, Cláudio, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Isabela, eu sinto muitíssimo, mas muito mesmo que o fato ocorrido. É terrível saber que existe esse tipo de discriminação ainda hoje em dia com tantos avanços que nós tivemos. A gente ainda vive esse preconceito velado, infelizmente. que bom que a Decrate está acompanhando o caso e eu tenho certeza de que você será bem assistida por eles. Eu gostaria, pessoal, de dizer que eu entrei para o Conselho, fui nomeado no Conselho este ano. Denise, Hernani, Estou há 12 anos na Secretaria de Trabalho, passei por vários setores na Secretaria, inclusive no atendimento ao usuário, aquele que vai buscar uma oportunidade de trabalho, aquele que vai se cadastrar como um profissional qualificado, requerendo uma oportunidade. E, nesses 12 anos, eu pude ver uma série de situações e de acontecimentos que realmente tocam muito a gente, principalmente com relação à questão do LGBT. A nossa população, eu digo nossa porque eu estou incluído no meio, ela é muito hostilizada. Como eu falei, existe ainda um preconceito velado. As pessoas contratam, como a Isabela mesmo falou, mas é como se proforme. Vamos contratar porque a gente precisa de ter uma cota de contratação da população LGBTQIA+. Mas, na hora da garantia dos direitos, de proteger, de defender contra maltratos pelos próprios colegas de trabalho, porque isso não é uma política da empresa, muito pelo contrário. A política da empresa, você mesmo falou, que ela existe, existe uma política protetiva. Então, isso foi um caso que aconteceu de um colega de trabalho preconceituoso. Então, isso tem que ficar bem claro. E nós, na Secretaria de Trabalho, procuramos, porque o que acontece? Hoje eu estou como coordenador da Central de Captação de Vagas. É a central que capta todas as oportunidades para o Estado do Rio de Janeiro e faz a manutenção dessas vagas e disponibiliza essas vagas no sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? Nós orientamos, buscamos, procuramos orientar todos os empregadores a não ter nenhum tipo de preconceito. E o Ministério do Trabalho, recentemente, resolveu que vai colocar também no seu formulário o nome social. lá no ato do cadastro para o trabalhador. Agora, o que eu tenho sentido ao longo desses anos é que há uma falta de qualificação também por conta. São casos muito raros, como o da nossa amiga que é doutoranda em matemática, de pessoas que buscam uma qualificação maior. E nós procuramos, como eu falei, orientar os empregadores a também fazer essa ponte de qualificar o profissional para que ele possa ser aproveitado nessa oportunidade que ele está oferecendo. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu não sou muito bom em oratória, como Cláudio, que é excelente. Eu vou ler, muito rapidamente. apesar de muitas das nossas conquistas ao longo desses anos, nós, as pessoas LGBTQIA+, nós ainda enfrentamos muitos desafios ligados aos direitos da saúde, à educação, ao trabalho e outras coisas. E o que acontece? Acontece que uma pesquisa recentemente feita mostra que 33% das empresas no Brasil ainda tem dificuldade na contratação da população LGBTQIA+. E que 41% da população LGBT ainda sofrem alguma discriminação, como no caso da Isabela Barbosa, no local de trabalho por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero. e 90% dos travestis, das travestis, tornam-se prostitutas, infelizmente, porque não conseguem encontrar um outro emprego, mesmo aqueles que tenham boa qualificação. Então, nós temos aí uma demanda o quê? De desafio. Então, o que acontece? Só para enxugar o tempo, eu vou sintetizar. Nós precisamos saber lidar com o preconceito. Infelizmente, o preconceito existe e ele é velado. Esse tipo de atitude acaba prejudicando candidatos que buscam a oportunidade de trabalho e agrava essa situação. E é preciso sensibilizar, conforme eu costumo orientar a minha equipe, sobre a necessidade de um olhar voltado apenas para as habilidades e competências profissionais daquele candidato, e não olhar para a condição do candidato. É preciso mostrar que a empatia, a inclusão, a comunicação, ela é fundamental para um caminho melhor e igualitário junto à diversidade setorial e permite um ambiente livre de preconceitos. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Está bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo Carlos da Silva, representante da Secretaria de Trabalho e Renda. Depois, aqui, surgiu uma proposta do Cláudio Nascimento de a gente marcar um prazo, por exemplo, cinco, seis meses, depois da eleição, antes do fim do ano, para a gente ver tudo que foi levantado ou prometido aqui, ver o que foi feito, um relatório, quer dizer, fazer uma, quer dizer, a gente está fazendo a pré, fazer uma pós, tipo, muito bem, e aí, o que aconteceu, de fato, em cada secretaria? Então, vamos depois analisar essa proposta, eu acho uma proposta muito boa. Ouçamos agora Marcelo Corbolan, coordenador da diversidade sexual da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Nós sempre também dialogamos muito com a Secretaria de Educação em várias outras áreas. Nós temos, por exemplo, a lei da eleição direta para os diretores das escolas, então acompanhamos como é que se dá isso, aprovamos uma outra de valorização dos diretores das escolas públicas a pedido dos diretores, garantindo, por exemplo, um diretor que tem uma matrícula em uma escola e em uma outra, como é que ele vai ser diretor de uma escola em Caxias, tendo uma matrícula em São Gonçalo. Então, unificar. Então, nós temos uma tradição e temos conseguido avançar em alguns pontos, o que mostra que o diálogo sempre é importante. Então, ouçamos, Marcelo, o que você tem a nos dizer. Está ouvindo? Está. Boa tarde. Eu fui fazendo algumas anotações vizinhas básicas. O que o Claudio falou, o que as outras companheiras falaram, a gente só tem que pedir desculpa, porque é um tema muito denso, cada um tem a sua realidade, de fato. A gente só... A empatia tem que prevalecer em muitas situações. Eu anotei aqui a questão do medo, dessa questão de ideologia de gênero. enquanto quando se eduque, de fato, não existe essa questão da ideologia, de fato, sendo abordada dessa forma. E várias questões, quando questionados pela casa, no caso, a Lerge falando, a gente desenha bem desenhado toda a questão educacional dentro da... dos programas federais, que vem falando o que é para ser feito. Então, está escrito dessa forma e assim que esse eduque vai sendo pautada na sua passagem. Teve também a questão de atenção aos alunos LGBTQI+. O Conexão, que é o nosso sistema que gere todos os alunos, ele tem já o campo para que aquele aluno que queira se colocar, que ele se vê dentro da sua identidade de gênero, eu me vejo mulher, quero ser chamada como feminina, eu me vejo como homem, quero ter o meu nome masculino. E ali, muitos não, mas aqueles que desejam, eles podem expressar, então, já tem ocorrido isso. O que esbarra é a questão do menor de idade. E isso, a Seduc, ela vai sempre esperar o quê? A figura do representante legal. A gente não pode, simplesmente, o aluno, é o desejo dele, é o desejo. Só que ele tem um representante legal. Aí a gente entra na questão de quem responde por aquele menor naquele momento. Mas todos aqueles alunos maiores e menores, cujo a família já abraçou, já tem o respeito, de fato, pelaquela situação que ele se identifica, então, ali a gente já tem. nesse campo, já deu uma andada muito boa, só que é aquela questão da conscientização de fato, tanto de família quanto de colegas. De professor, a minha área é pedagógica, então, me desculpe se eu não me aprofundar em outros assuntos, mas ali a gente vai cuidar de aluno. Então, enquanto for aluno, a gente recebe as informações. Quando vem a ser professor, aí é um outro setor, mas nada que se chegue até a CODIER, Diversidade e Inclusão Educacional, a gente não vá também repassar para os demais setores. Temos, dentre as ações que a gente vem, é o grande questionamento de onde eu me enquadro dentro deste mundo. e, principalmente, a questão de como que a escola me vê. Então, quando há aquela situação de dilema dentro da unidade e nós somos convocados para dar um norte para aquele diretor, nós vamos em prol do direito humano, que a CODIER, hoje, ela tem toda uma visão do direito humano. Então, é muito redundante a gente ficar criando lei, sendo que já tem uma lei. Já temos a Constituição, a Constituição já garante todos os deveres, mas, enquanto os deveres daquela Constituição, ninguém lê, as entrelinhas, que ali está todo mundo, aí a gente necessita de leis específicas para reforçar. Veio a questão de formação para empregos. Nós temos algumas parcerias não voltadas ao LGBT hoje, mas, quando a gente vê a questão afro, afro-brasileira. Então, existem algumas organizações que vêm e propõem parcerias para quê? A gente vai ofertar um curso para esses adolescentes, para que eles tenham um primeiro emprego. Então, da mesma forma que essas organizações, elas chegam até nós, voltadas ao afro, se existir alguma também organização voltada a algum mecanismo de primeiro emprego para essa população que é bem específica e independente da origem étnica desse rapaz, dessa moça, também existe um setor que capta essas parcerias. Então, a gente fica de portas abertas dentro da Secretaria de Estado de Educação para que faça essas alianças e vá promovendo essa abertura tanto de mente quanto de ambiente de estudo barra trabalho. Bom, agradeço então o Marcelo pela sua exposição. O próximo é o Major Elton que está aqui representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas, Major Elton, mais uma vez, contente de você ser parceiro do meu camarada Coronel Padrone. Mas eu queria, eu me esqueci uma coisa, Duda, quando você estava falando, eu sei o que eu me esqueci agora, eu me lembrei que é o seguinte, você estava falando de intervenções uma hora lá ligadas à saúde, à dificuldade, até questões que você me colocar, etc. Eu me lembrei de uma coisa, eu comentei com o Cláudio, esqueci de anunciar que é o seguinte, uma companheira do meu mandato, militante, antiga, não é da área LGBT, mas é muito sensível a isso, ela, a Ingrid, Ingrid, Ingrid Geromique, ela fez um filme recentemente chamado Explante, sobre a questão, um implante é quando você implanta, o explante é quando tira, e o que acontece, ela foi muito corajosa, porque isso aconteceu com ela também, ela é a personagem do filme, e muitas pessoas não são advertidas de problemas que tem, e depois quando vão tirar não tem apoio do SUS, porque dizem que é estética, mas na verdade a pessoa está intoxicada, está com problemas de saúde grave. Com base nesse filme e na discussão, eu apresentei um projeto de lei que foi discutido, foi aprovado e está para ser sancionado ou não pelo governo, que determina duas coisas, basicamente, primeiro, advertir as pessoas que podem ter esse problema e depois, quando tem uma questão de rejeição ou de intoxicação, que isso seja custeado pelo SUS, porque aí não é uma questão estética, é uma questão de saúde. É uma discussão importante, surgiu de uma área que não é LGBT, mas tem uma conexão, obviamente, com uma área, só para anunciar para nós depois aprofundarmos esse tema e ver que interlocução se pode ter em relação a isso. Então era só para... Quer fazer um comentário curto? Pequeno. Faça, por favor. É porque, assim, eu já estou cansada de mandar, já mandei duas vezes reclamação para a Secretaria de Educação do Estado, eles não fazem nada quanto as pessoas que estão sofrendo violência nas escolas. Então, tem que ter, tem que ter uma intervenção para cumprir a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que é descumprida pelas direções das escolas, reiteradamente. a gente não vai aceitar isso. A bronca é livre, a audiência é para isso. As pessoas falam, ouvem, e vamos ouvir agora, Duda, sempre atuante, cobrando como deve ser. Vamos ouvir o Major Elton, ele está representando a PM, a Polícia Militar, claro, interage com isso. Quando uma pessoa é agredida, a primeira coisa que a pessoa faz é chamar a polícia para se defender. Inclusive, eu me lembro, Cláudio lembra, a primeira lei que a gente fez contra a violência e os estabelecimentos, tem um ponto da lei que é interessante, isso é uma atenção até do Ministério Público e da Defensoria, que sempre usam isso, que é o seguinte, tem um ponto da lei que diz que os estabelecimentos que discriminem ou tolerem serão punidos, mas que os agentes públicos que se omitirem também serão responsabilizados. O que acontece? No passado, espero que isso seja passado, uma travesti ou transexual era agredida. Aí chegava, por exemplo, numa boate, em qualquer lugar, chegava para um policial que estava lá na rua e dizia, olha, eu fui agredida, fui xingada, fui roubada, fui, em suma, puxaram cabelo, qualquer coisa, e muitas vezes acontecia. A pessoa dizia, mas vem cá, minha filha, vestida desse jeito, falando desse jeito, o que você imaginava que ia acontecer? Ou seja, era uma forma de transformar a vítima em ré, como se a ré fosse responsável pela agressão que ela tivesse sofrido. E a lei, ela pune quem se omite. Isso é uma coisa interessante, tanto para o Ministério Público, quanto para a Defensoria refletirem. Eu sei que sabem disso, já devem ter usado isso. Ouçamos, Major Elton, discípulo do meu companheiro Coronel Padrone. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer ao excelentíssimo deputado Carlos Mink pelo convite para essa audiência pública, representando aqui o secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Henrique. A atuação da Polícia Militar hoje, ela é baseada no parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição. A Polícia Militar é polícia ostensiva e de preservação de ordem pública. Nós somos a polícia que está na rua 24 horas. Nós somos o primeiro contato pós-crime. A atuação da Polícia Militar avisa o não cometimento do crime. Nós trabalhamos com a prevenção do delito. Só que, infelizmente, nós não conseguimos estar em todos os locais ao mesmo tempo e, nesses vacos, o delito acaba acontecendo. Então, a Polícia Militar hoje, ela vem atuando para que se evite esse tipo de acontecimento. Nós temos um policiamento hoje específico em todo o estado do Rio de Janeiro para o atendimento de certas ocorrências específicas relacionadas à violência. Temos a Patrulha Maria da Penha hoje atuando em todo o estado, atendendo não só mulheres vítimas de violência, mas também mulheres trans vítimas de violência. Então, a função hoje da Patrulha é estar interagindo com os juizados especializados e observando onde há medidas protetivas e mulheres trans ameaçadas e fazendo acompanhamento para que a violência ocorrida uma vez não venha a se repetir. Então, a atuação preventiva que nós buscamos hoje visa o não cometimento do crime novamente. Além disso, hoje, nós temos no nosso centro de formação a qualificação dos profissionais que se formam. Então, hoje nós qualificamos os nossos policiais nos centros de formação para atuação frente a grupos vulneráveis para que eles saibam como agir em diversas ocorrências com grupos diversos. Hoje, eu preciso qualificar o meu policial para ele atender o público LGBTQIA+, atender a crianças, idosos, deficientes, população em situação de rua. são segmentos em que, pela sua condição de vulnerabilidade, precisam de um atendimento especializado e de uma visão especial do policial que atende. O ideário hoje é que o policial militar que está trabalhando na rua, independente de suas crenças, de suas convicções sociais e morais, quando ele está na rua, fardado, ele não tem CPF, ele tem CNPJ. Ele representa o Estado. É muito triste que em 2022 a gente ainda tenha que repetir isso. A gente ainda tenha que repetir que nenhuma pessoa pode ser discriminada, maltratada por causa da sua cor, sua religião, sua orientação sexual. Só que a sociedade é plural. E, infelizmente, isso ainda acontece. e, para evitar que isso aconteça, nós da Polícia Militar estamos na rua 24 horas por dia, tentando oferecer de maneira mais efetiva possível um serviço de qualidade para atender a todos aqueles que necessitem do nosso apoio. Major, Major Elton, obrigado pela tua presença aqui. Isso é muito importante contar com a presença dos órgãos, mas eu queria te pedir um dever de casa para a PM. Um, voltar às jornadas formativas sobre a temática de segurança pública e cidadania LGBT. Dois, as campanhas de procedimentos, trabalhando procedimento, material nós temos, inclusive vocês assinam, porém, não houve a capilarização desse material que nós produzimos, a Aliança Nacional, arco-íris. terceiro, precisamos de voltar a construir um canal de comunicação efetivo com a PM que ao longo do tempo se perdeu. Então, a gente precisa pedir aqui ao senhor, dessa audiência, que saia uma conversa com lideranças do movimento LGBT e do Conselho Estadual para a gente retomar algumas pautas com o senhor, com a Polícia Militar. Esse é o pedido. e ter a ouvidoria, a ouvidoria da PM também incorporar as agendas nossas e para isso tem algumas questões específicas também. Então, eu queria pedir essa reunião específica e, por último, a questão do policiamento preventivo e diferenciado nas áreas de frequência LGBTI que se perderam. Ao longo do tempo, nós tínhamos conversações com vocês para articular em paradas do orgulho LGBT, em locais de frequência LGBT e de lazer. E hoje, nós estamos, o Deus dará, sofrendo violência até no momento que nós vamos para um espaço de cultura de lazer, nós apanhamos porque estamos ali buscando um lugar de saúde mental também. Então, nós queríamos poder retomar essa agenda. Claudio. Patrícia, quer fazer um breve comentário? Não, na verdade, seria só acrescentar também o retorno do aplicativo que a PM tinha antes, que era um guia orientador de abordagem à população LGBTI. Foi criado um aplicativozinho, um programinha, que o PM baixava no seu celular, e aí eu acho que nós estamos na hora de revisitar isso, é um instrumento moderno, e aí revisitar esse aplicativo e colocar isso em prática efetivamente. Então, era só para acrescentar, mesmo nesse processo ainda de construção, que nós precisamos manter o diálogo contínuo. Está bom? Obrigado, Patrícia Esteves, Claudio Nascimento. Então, Major e Alton, foram feitas já propostas muito concretas, nós estamos com tudo anotadinho, vamos passar para todo mundo, daqui a seis meses vamos cobrar tudo isso, se está acontecendo, se não está acontecendo. Bem, temos mais duas intervenções muito importantes, e com elas vamos fechar essa mesa e compor a outra mesa, com a UERJ, a Defensoria, o MP, e algumas pessoas vão continuar aqui na mesa. As duas intervenções que faltam são a delegada Débora Ferreira Borges, titular da DECRAD, representando a Polícia Civil, e o secretário Júlio Saraiva, faltou a... Está aqui. Exatamente, a Karen Atie, superintendente de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. Então, na verdade, nós temos três. Vamos começar pela Karen. Karen Atie. Então, está, desculpe, Karen. Então, a Karen, depois a DECRAD e o secretário, e nós remontamos a outra mesa. Então, por favor, Karen Atie, obrigado pela presença. A palavra é sua. Muito, muito importante. Obrigada, deputado. Estão me ouvindo bem? Estão, não é? Eu estou aqui meio pensando por onde eu começo. Várias questões foram colocadas a respeito da saúde. e eu vou começar apresentando para vocês a minha equipe que está aqui, que é a Cristina Marques e o nosso coordenador, que é o Celso Verne, que acompanham essa agenda pela secretaria já há um tempo e que tem uma porta aberta importante para esse grupo, que é o Comitê de Saúde LGBT, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que acontece toda a última terça-feira do mês. Está certo? Vou tentar responder algumas questões que foram colocadas e vou colocar outras que são importantes para a construção dessa agenda no âmbito da saúde. Antes de colocar as respostas, eu acho que é importante dizer que essa é uma agenda que vem sendo construída na Secretaria Estadual de Saúde por uma subentendência que agrega saúde prisional, atenção psicossocial e outras populações com necessidades específicas, que tem hoje o nome de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade. Mas a nossa compreensão é que essa população não é exatamente uma população em situação de vulnerabilidade, mas ela é uma população que tem necessidades específicas e que precisam ser visibilizadas pelo sistema único de saúde. Essa é a nossa compreensão técnica. Vou começar respondendo pela companheira que está sentada do seu lado, Patrícia, que pergunta sobre... Patrícia Esteves, que pergunta sobre o plano estadual de saúde da população LGBT. Nós temos um instrumento de gestão que se chama Plano Estadual de Saúde, onde foi inserido entre as nossas metas a construção do plano estadual de saúde LGBT e que deve ser publicado até 2023. Como todos aqui falaram, as normas técnicas que são publicadas, elas não acontecem apenas por decreto, tem que ter muita conversa, tem que ter muita relação, a gente precisa de espaços institucionais. Na saúde não é diferente e a gente tem feito dever de casa de levar essa discussão junto com o comitê e junto com os espaços institucionais onde a gente entende que precisa ser aberta essa agenda. Quer dizer, todos, na verdade, são todos. Então, a gente tem o compromisso pelo Plano Estadual de Saúde de fazer essa publicação até o final de 2023 e a presença dos movimentos sociais é fundamental para que a gente possa incorporar dentro do plano, sempre junto com o comitê, todas as necessidades específicas dessa população. Então, eu vou reforçar o convite para o comitê para todos que estão aqui. E a Cristina e o Celso podem dar informações mais específicas. Vou contar para vocês algumas coisas que a gente tem feito no âmbito da saúde para poder avançar na construção dessa política pública considerando as necessidades do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem feito um mapeamento sobre quais são os movimentos sociais e pessoas interessadas nessa discussão que foi mapeado pelo Estado com um número de respostas de 176 pessoas e a gente identificou um conjunto de pessoas e organizações importantes com maior concentração na Metro 1 e na Metro 2 e Belfort Rocho está aí também como uma cidade importante nessa agenda e que traz um conjunto importante de pessoas que têm interesse nesse assunto. A gente tem feito uma conversa contínua com a Central de Regulação do Estado para as vagas de hormonização do IED e também do Hospital Pedro Ernesto. E uma coisa que a gente observou na última conversa em que a gente teve é que existe um número de vagas, um número de solicitações maior do que o número de vagas, eu vou citar aqui por alto, acho que a gente tem 180 vagas, o número de solicitações é em torno de 400 a 500 solicitações, a confirmação da utilização dessas vagas é em torno de 50% do total de solicitações e a ida ao atendimento é 50% do total de pessoas que foram confirmadas. Então, tem aí um nível e um tamanho importante de absenteísmo nas vagas que são ofertadas. Eu acho que isso é importante para o movimento entender e a gente tem estudado isso em relação ao itinerário terapêutico, ao itinerário de cuidar, do caminho em que essa população faz até chegar onde ela precisa chegar. Então, isso é apenas um pequeno exemplo de como é complexa essa discussão no campo da saúde. A gente não sabe o que aconteceu entre a solicitação e a ida ao ambulatório, mas a gente sabe que tem essa perda importante que as vagas foram oferecidas e que não foram utilizadas. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado e entender se não foi informado pela clínica da família que marcou, se a pessoa se desinteressou daquele atendimento, se naquele dia ela sofreu uma violência, pode acontecer uma porção de coisas. Eu só estou trazendo isso porque eu acho que é importante para a gente qualificar o nosso processo de construção conjunta, que é o tempo todo com o movimento social. Uma outra questão que eu acho que é importante trazer é uma discussão que a equipe técnica vem fazendo através de reuniões regionais, que são as comissões intergestoras regionais. A gente tem nove regiões no estado do Rio de Janeiro e a equipe técnica levou para todas as nove regiões o que é o plano estadual de saúde, qual é a direção que a gente quer. Então, a gente vem entendendo também nessa lógica de construção que a gente precisa ir aos territórios, que a gente precisa conversar e explicar e construir junto com eles as demandas que existem em cada território. E tem demandas de todos os tipos, desde uma necessidade objetiva até dúvidas e situações onde as pessoas não sabem o que fazer com a demanda também. Então, é uma agenda que está bastante aberta nesse sentido. A gente identifica também uma iniciativa de alguns municípios para a construção do ambulatório LGBT e aí com destaque para Resende e Niterói. São dois ambulatórios que se abriram ultimamente. A equipe tem ido acompanhar essas agendas. Foi feita semana passada uma qualificação em Resende para as equipes de atenção primária, a Cristina e a Georgia, que hoje não está aqui, que também é da nossa equipe. Estiveram lá, qualificaram mais de 100 pessoas e tem uma agenda aberta com essa equipe em Resende. A gente entende também como um espaço piloto para poder entender como é que isso funciona em rede no estado do Rio de Janeiro. Não é uma questão que está dada. A gente vai precisar muito do acompanhamento de processos de avaliação para que isso seja qualificado no andamento da utilização do recurso. A gente está nesse momento tentando fazer uma agenda com o Ministério da Saúde para poder identificar os recursos financeiros que estão vindo ao estado para a saúde e a gente poder mapear melhor como é que isso está. Essa agenda é uma agenda que ainda está aberta. Eu acho que nos próximos dias ou semanas a gente espera que isso já se feche. A gente publicou também. Estou falando de coisas que a gente fez. O que a gente não fez, vocês sabem muito bem e precisa muita coisa acontecer. Mas acho que é importante trazer o que foi feito. Existe uma nota técnica do nome social que foi publicada no dia 12 de março orientando todas as unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro a incluir o nome social para pessoas transgêneras. É uma nota técnica que está publicada no site da Secretaria Estadual de Saúde, disponível para quem quiser acessar. não sei se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que... Ah, muito importante. Nesse momento, a gente está fazendo reuniões para conferência, pré-conferência estadual de saúde mental. A questão da saúde mental também é uma preocupação em relação a essa população. na quinta-feira, agora, vai acontecer uma roda de conversa pré-conferência estadual de saúde mental. Ela vai estar disponível no YouTube da SES sobre a questão de gênero e sexualidade. E terão pessoas que representam a população LGBT para poder fazer essa discussão. É muito importante que vocês possam participar e possam trazer as questões, porque a gente está num momento onde os norteadores da construção da política pública de saúde mental estão em discussão. E a gente precisa e entende a importância da inclusão dessa discussão também junto com a saúde mental. Acho que eu trouxe de uma maneira mais abrangente. Como a gente tem visto a questão LGBT no âmbito da Secretaria de Saúde, entendendo também que tem outros setores que compõem a Secretaria de Saúde, aí eu acho que seria importante em algum momento a gente poder também agregar as outras informações como a superintendência do componente farmacêutico ou a que acompanha a situação de doenças transmissíveis. Acho que são agendas importantes que a gente talvez pudesse ter preparado isso melhor para hoje. Eu não tinha... Carnete, deixa eu levantar só um ponto agora, no final você falou da saúde mental. Eu faço parte também de uma frente da reforma psiquiátrica, fiz leis antigas de humanização da saúde mental. Nós recebemos muitas denúncias que algumas comunidades terapêuticas, até motivadas por pais preconceituosos, tentam tratar filhos gays, filhos LGBT. Nós sabemos que há resolução, primeiro, da Organização Mundial de Saúde. Não é a doença, não há o que tratar. E depois, aqui também, do Conselho Nacional e Conselho Regional de Psicologia. Então, em relação especificamente a isso, eu sei que é um problema sério, inclusive, que não são, muitas vezes, órgãos vinculados à secretaria, são independentes, ligados tanto a indivíduos ou parlamentares ou igrejas, em suma. mas nós chegamos a fazer fiscalizações junto com a Defensoria e o Ministério Público sobre alguns casos que se confirmou que havia sim isso, que havia essa ideia medieval de tratar, de curar essa doença, que é a sexualidade das pessoas. eu sei que isso daí não é um tema, mas como isso foi levantado e fundamentado, primeiro, na frente da reforma psiquiátrica, e depois, em vistorias que foram feitas, eu levanto só para que, futuramente, vocês tragam para nós, não sei se você quer falar sobre isso agora, ou mais adiante, você reporta o que a secretaria tem feito para cumprir as resoluções da OMS, também do Conselho Nacional da Psicologia, no sentido de não permitir que se trate a sexualidade das pessoas como doença. É superimportante esse apontamento, é só para esclarecer, as comunidades terapêuticas, elas estão hoje acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social e o Ministério da Cidadania, desvinculadas da saúde diretamente, e nós entendemos diferente esse tipo de orientação. Então, tudo o que nós temos feito no campo da atenção psicossocial é de fortalecer o cuidado e acesso, considerando as especificidades com respeito à dignidade. Esse é o nosso norteador. Agora, tem questões que extrapolam a nossa competência técnica e a nossa tomada de decisão. Hoje, o que concerne a Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos audiência pública sobre cofinanciamento estadual da rede de atenção psicossocial no Estado, e a nossa intenção é a redução da lacuna de cuidados, atenção à crise e desinstitucionalização, conforme já foi apresentado na audiência pública com o deputado Flávio Serafim. Eu tive uma parte dessa audiência e saldei que os recursos finalmente estão chegando para ampliar os CAPs, etc., etc. Muito bem. Então, obrigado. Eu que agradeço. Espera aí, 30 segundos. Também a mesma coisa, Karen, você, Celso, Cristina, são tudo companheiros e companheiras de longa data no SUS. A questão toda, que é a nossa insatisfação com a saúde, por exemplo, você falou que vai ter o plano de saúde integral e que no final de 2023, gente, estamos no meio de 2022, vai ser lançado um plano. A gente está com gente doente agora, a gente tem demanda de assistência para pessoas trans agora. Então, a gente precisa, e aí eu não estou falando, não me leve a mal, não leve para o lado pessoal, quem estiver balançando a cabeça, mas pensa do ponto de vista da sociedade, da cidadania e do consumidor. Nós estamos com a política de saúde integral criada em 2011, nós estamos em 2022. Tem algum espaço na saúde? Tem, mas ainda muito lento, gente, diante das necessidades da nossa população. Então, nesse sentido, eu gostaria, ao mesmo que foi feito com a PM, que a saúde pudesse chamar a sociedade civil com diálogo político, não só diálogo técnico, e o conselho, para ver onde estão os gargalos, onde a coisa não está andando. A mesma coisa eu falo para a Secretaria do Trabalho, Ricardo, Carlos Ricardo. A gente precisa também ver onde estão os gargalos, porque a gente não tem nada na Secretaria do Trabalho. Então, era essa a minha insatisfação, e não é com os técnicos, não é com você, Karen, mas com a dinâmica que na Secretaria de Saúde a política para a comunidade LGBT não tenha andado. Na do Trabalho não tenha andado porque não tem. então está na hora de ter. E nós precisamos também ter uma conversa bem objetiva com o Secretário do Trabalho e gostaríamos que saísse que se teve de casa aqui uma reunião com o Secretário de Saúde, Secretário do Trabalho, Secretário de Polícia Civil, Secretário da Polícia Militar, Secretário da Educação, para a gente ter alguma coisa mais concreta. Perfeito, Cláudio. Estamos quase dissolvendo essa mesa para fazer a próxima, mas a Patrícia Esteves quer também fazer um toque necessário. Na verdade, Karen, são duas observações. Eu acho que isso funciona. Agora, vê se funciona. Oi. Não, não está. Ah, voltou. Agora. Duas observações. Eu faço parte do comitê e acompanho lá o trabalho dos companheiros da Cris, da Georgia e a gente tem visto e na verdade eles apanham da gente o tempo inteiro, porque a gente cobra o tempo inteiro lá aos companheiros e muitas das vezes... De mim também eles apanham. É, e muitas das vezes eles não têm as respostas para as nossas ansiedades. Então, é sobre isso que a gente está falando. E aí, inclusive, de dar estrutura para esse comitê, porque é ainda alguma coisa que a gente tem na saúde estadual que tem participação tanto da gestão quanto da sociedade civil. Então, a gente precisa legitimar e estruturar esse comitê para que ele possa trabalhar. Então, eu tenho que falar em defesa desse comitê porque os companheiros trabalham muito, mas não têm as condições necessárias para executar o trabalho que a gente demanda para eles. Então, isso precisa ser pensado. E, para finalizar, Mink, a questão da evasão que você traz para a gente em relação ao IED. a gente precisa pensar em campanhas que falem sobre isso, sobre o programa que a gente tem de saúde e das coisas que estão disponibilizadas, porque hoje há um descrédito. A população LGBT está batendo nas unidades de saúde e não está sendo atendida. E isso vai criando um descrédito real e aí começa a se ter esse dado exacerbado de evasão e não é pela ausência de demanda, porque isso a gente traz o tempo inteiro lá no comitê, a informação da demanda. É por conta do processo e da lógica como isso está sendo construído que a gente precisa rever coletivamente. Perfeito. Última observação. Duda. Queria pedir para que se levasse para o secretário de Saúde duas questões. Quando que o tratamento de silicone industrial em mulheres trans vai se tornar uma política pública de saúde? E quando que a gente vai ter uma resposta, uma transparência efetiva com o dinheiro da saúde da população trans que tem que vir do governo federal. Então, a gente precisa ter uma transparência, precisa abrir essa caixa preta da saúde da população trans o mais rápido possível, porque esse é o objetivo da audiência pública. Então, por isso também mandei o dossiê sobre esse assunto. Pessoal, vamos fazer uma modificação rápida, que é o seguinte, o secretário de Ação Social e Direitos Humanos vai ficar na mesa e vai falar o final. Então, nós também vamos pedir para a nossa delegada da Decrade também ficar na mesa. Então, nós vamos agora fazer uma recomposição da mesa, mantendo o secretário e a delegada. Eu vou agradecer os que já se pronunciaram aqui pelo governo, que é o Major Elton, o Carlos Ricardo da Silva, a Karin Etié e o Marcelo Carbolan, agradecê-los todos, chegaram aqui, falaram, ouviram, se comprometeram. Obrigado vocês. Obrigado. E vou pedir, vou chamar quatro para os substituírem e o restante da mesa continua aqui. Então, obrigado a vocês. e vou chamar então para recompor a mesa Hernani Alexandre, superintendente de políticas LGBTI+. Aclamado antes de abrir a boca. Isso é que é, Hernani. Onde eu vou aprender aqui com você. Cláudia Gonçalves, pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ, nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem dado um show de bola em matéria de política inclusiva, de qualidade, um orgulho, um orgulho, Cláudia, a UERJ. Uma salva de palmas para a UERJ, a Universidade das Cotas, da Inclusão, da Diversidade. Patrícia Carvão, Procuradora de Justiça, Coordenadora-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana do Ministério Público do Rio de Janeiro, importantíssima presença do MPRJ. Querida, além disso, a maior apresentadora. e também a Mirela Sade, Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Social da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu queria, Mirela, em teu nome, reconhecer também a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a melhor Defensoria Pública do Brasil. Toda ação que a gente faz, a Defensoria está presente, não há uma. qualquer tema, racismo, estudante, mulher, intolerância religiosa, qualquer tema, a Defensoria está presente. E o Ministério Público também tem agido muito em outras áreas, crimes ambientais, várias questões. Infelizmente, não faltam ações para o Ministério Público e para a Defensoria agirem. Então, já agradecemos as quatro autoridades que falaram. Há duas que ainda vão se pronunciar mais adiante. E nós, então, recebemos quatro novos componentes da mesa. Estamos com o horário ligeiramente estourado. Mas agora, Cláudio, como é que vai ser aqui a ordem dos... Hernani. Essa segunda mesa tem a ver com aquele ponto de pauta que é a análise de 12 anos do programa Rio sem LGBTfobia. Então, a gente vai começar com o Hernani e vamos seguir com os que nós trouxemos agora para a mesa e a Decrade e a Secretaria que continuaram na mesa. O secretário pediu, inclusive, para encerrar, ele quer ouvir a todos e vai fazer depois até uma proposta interdisciplinar que já conta com o nosso apoio. Hernani Alexandre, o desafio é você falar de tanta coisa em tantos anos sem estourar o nosso tempo. Mas a culpa não é tua, nós é que estouramos o tempo aqui e a gente sabe que você tem muita coisa a fazer. Vocês já fizeram uma reunião importante hoje de manhã. Muitas pessoas que estão aqui já tiveram na reunião de manhã, eu queria saudá-los a todos e falar de uma jornada cansativa, espero que produtiva para vocês. E, Hernani, você é um parceiro que atravessou tantos governos diferentes e foi reconhecido por todos eles. Isso não é óbvio, isso não é usual. Parabéns, Hernani. Alô, alô? A questão ruim. Quer que... Veja, desliga, liga isso aqui. Oi, alô, alô? Agora ligou? Agora deu. Bora nós. Bom, caro companheiro Mink, tenho aqui o imenso prazer, primeiramente, dizer que para nós, do programa Rio sem LGBT e fobia, e aí eu estou olhando aqui todas essas carinhas, então, assim, eu saúdo essa mesa em seu nome e também em nome de todas as pessoas que aqui estão do programa Rio sem LGBT e fobia, meu, muito obrigado a toda a equipe, equipe técnica e equipe de coordenação. Uma salva de palmas para vocês, em primeira mão. Bom, já começo dizendo que para mim não vai ser nada fácil, primeiramente, que resumir 12 anos de um programa em 10 minutos, eu vou ter que fazer aqui um certo, ter um certo equilíbrio. Mas agradeço, eu acho que todas as pessoas que passaram por aqui e também os militantes que fizeram parte da mesa e também do programa, e aí eu trago aqui a querida Patrícia, que passou pelo programa Rio sem LGBT e fobia. É muito importante essa fala dela quando você toca na questão da saúde, da empregabilidade, da segurança. Então, assim, eu não vou me estartar aqui, até porque eu tenho uma apresentação e, se você me permite, caro Mink, eu posso fazer lá da tribuna? Posso? meu sonho é estar nessa tribuna, gente, espera aí, vamos lá agora. Deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui. Melhor. Tem a nossa apresentação, cadê Douglas? Vamos, Douglas, comunicação, por favor. Isso, obrigado. Gente, a gente traçou um panorama do programa nos últimos 12 anos, e é muito importante dizer que muitas pessoas que aqui estão, estão também dentro desses 12 anos, são mais de uma década trabalhando e se dedicando a esse programa. Então, não vou falar o nome de todos, mas vocês sabem quem são, e o que a gente traz aqui é apenas um resumo do supra-sumo desse programa, e agradecer em nome de todos aqui, Cláudio Nascimento, porque ele foi o grande precursor de tudo isso, acho que sem ele a gente não estaria aqui hoje, nesse trabalho, sabendo a luta que a gente teve das conferências, e aí eu estou falando aqui das primeiras conferências, essa luta de base também do próprio movimento social, porque sem o movimento social não existiria política pública, esse diálogo tem que estar muito atrelado, eu acho que o movimento social ele é realmente o termômetro, são vocês que indicam para a gente onde a gente está acertando, onde está errando. Então, aqui eu trago para vocês um panorama breve, mas tudo isso está na transparência, se vocês precisarem de dados do programa, por muito tempo, esses dados, eles tiveram sendo, vou colocar uma palavra aqui, proibidos, eles não eram liberados para acadêmicos, então isso me trazia um certo pânico, porque eu acho que se a gente tem um trabalho de excelência, a gente tem que mostrar, e nada melhor do que abrir esses dados para vocês. Então, todos os estudantes de universidades ou de qualquer pessoa que queira esses dados, eles estão abertos a vocês. Então, bora lá, eu vou me virar aqui só um pouquinho, tem aqui. Bom, o programa, como foi dito aqui, a gente traz ele sendo coordenado pela superintendência, de políticas LGBT, mas está dentro de um escopo de uma subsecretaria de promoção, defesas e garantias, é importante que a gente diga isso. O programa, ele remete ao atendimento direto à população LGBT e familiares e amigos. Então, quando vocês verem um recorte ali, ué, mas tem atendimento à população heterossexual? Sim. O programa, ele atende também às famílias, e famílias heterossexuais, quando a gente tem o nosso ente querido que perdeu a vida ou algo do tipo. Só para vocês entenderem enquanto eu traçar alguns dados aqui para vocês. Ok? Pode passar. Bom, o programa, ele tem o início ali em 2010, então, a gente está fazendo aí 12 anos, fizemos sábado, 12 anos desse programa, o que para a gente traz uma estrada, eita, uma estrada muito consolidada. Esse programa, ele vem de um trabalho desde 2004, a Silvia Fortada acabou me trazendo ali a questão, quando a gente tem o presidente Lula, trazendo aí o Brasil sem homofobia, e logo depois, com as grandes conferências 2008, 2011, a gente começa a trabalhar a política de fato, junto com as 11 secretarias da época. Não é, Cláudio? Tivemos todo esse cuidado de fazer, reunir essas secretarias e trazer esse programa de fato dentro da nossa, antigamente era superdício, superintendência de políticas individuais, coletivos e difusos. Pode passar? Ali a gente tem algum material que está sendo produzido para vocês, esse é o material de uma campanha nova, mas lembrando que a gente fez uma grande campanha aqui também, logo no início, onde resultou aí um aumento nos casos de atendimento do próprio programa. Pode passar? Ali são algumas redes sociais do próprio programa, onde a gente trabalha todo o segmento LGBTQIA+. Pode passar? Bom, ali dados. O que a gente pede para que vocês observem, a gente fez uma linha do tempo, está picotando? De 2010 a 2022. Então, a gente tem ali o atendimento do programa, onde ele se inicia ali, e ele tem uma elevação, depois ele tem um decréscimo, mas ele chega ali no ano de 2021, se eu não me engano, a 10 mil atendimentos. Então, é importante que a gente saiba que nesse momento pandêmico, tivemos um grande número de atendimento também, de pessoas sofrendo de saúde mental. E aqui eu faço um recorte para os meus técnicos trabalhando na questão da psicologia, o quão importante foram vocês nesse período. Ok? Pode passar? Bom, ali a gente tem um pouco do centro, o que é o centro, e também os NADs. A gente tem os Centros de Cidadanias LGBTs, vocês vão ver ali eles logo no momento também, numa linha cronológica de inaugurações, mas a gente tem os núcleos de atendimento descentralizados, que também são importantes dentro das suas regiões. E aí eu quero cravar aqui algo que a gente já tem, uma possibilidade, que a gente inaugure novos centros. Isso já está escrito, já está definido, dentro do PPA, dentro da política que foi escrita dessa nova gestão. E aí eu quero aqui mandar um abraço muito forte para o nosso querido Matheus Quintal, mais uma vez, Luciana Calaça, que esteve à frente dessa última gestão, o Carlos Mink. E a gente pôde interiorizar esse programa e fazer com que ele chegasse a Miracema, por exemplo, e a gente teve também Petrópolis, foi um outro núcleo muito importante para a gente que a gente não conseguia chegar. Pode passar? Ali estão os equipamentos, hoje são 16. Ok. Bacana. Pode passar, por favor? Ali é uma linha cronológica, e aí é importante vocês verem, a gente inicia ali na capital 2010 e depois vai seguindo. Depois ali vem Serrana 1, Silva Portado, Baixada 1, depois Metropolitana Leste. E ali eu quero fazer um recorte aqui, muito importante, Mink e Cláudio. A gente sofreu há mais ou menos um ano, um ano e meio, um problema nesse centro. A Renata está por aí? Está aí? Então eu vou aproveitar a fala. Paula Ivo está por aqui? Paula Ivo. É com você que eu quero ter esse olhar aqui agora. e gostaria de dizer para vocês, gente, que o patrono desse equipamento ali em Niterói se chama Alexandre Ivo. Você sabe o quanto isso saiu caro para todos nós. Foi um grande erro de gestão e eu me coloco aqui com toda humildade de te pedir desculpas, não só a você, mas também a sua mãe, Angélica, e seu vozinho, que não está mais aqui, mas está no nosso coração. Esse centro, ele tem como patrono Paulo Alexandre Ivo. Está ok? Assim como outros centros, Rana Suzarte, Jôzinho da Goméia, não é, Charlene? Miracema também tem, mas eu não lembro. Cláudio Lemos, maravilhoso, Cláudio Lemos. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer esse resgate também, que é muito importante. Ali é um segmento de todos os equipamentos, pode passar. São 16, pode passar, por favor. Eu acho que o melhor para vocês, o último foi Petrópolis. A gente inaugurou, Marcelo Prato é o coordenador, uma equipe maravilhosa, a Duda está ali, poderosa. É muito importante a gente dizer o quanto esse equipamento na região serrana, porque eu me lembro bem, quem atendia Petrópolis era Duque de Caxias, Charlene, juntamente com Bianca Contani, quantas vezes tivemos que subir a Petrópolis para atender uma demanda. Pode passar. Bom, ali a gente tem inúmeros dados de atendimento, se vocês perceberem, no ano ali de 2020, tivemos aproximadamente 10 mil atendimentos. Isso tudo pode estar livre para vocês, assim que vocês acessarem e solicitar esses dados. Ali tem o recorte também por centro, por região. 2010 a 2022. Pode passar, por favor. Ali é por usuário. Uma coisa é o atendimento, outra coisa é o número de usuário. Então, a gente vai ter um número de usuário menor do que o número de atendimento, porque um usuário, ele pode ter três demandas, por exemplo, passar pela área jurídica, pelo social, serviço social. Falar nisso, gente, ontem foi dia dos assistentes sociais e eu não mandei um abraço para vocês, desculpa. Parabéns pelos dias de vocês. Peço perdão. Muito, não é? E tivemos também o jurídico. Então, são três áreas distintas, mas elas se completam. Ok? Pode passar. Bom, ali são demandas atendidas pelo programa, então, a gente fala de violência LGBTfóbica, direitos e cidadanias, demandas de apoio psicológico, como eu trouxe aqui, a saúde mental, demanda do serviço social, informações diversas e outras. Pode passar. Ali é importante a gente dizer que a gente tem o disco Cidadania e Direitos Humanos, que é o nosso 0800. Alô, galera do disco, que está aí atrás. Esse disco, ele passa a ser também uma grande porta de entrada, mas eu tenho aqui algo para trazer para vocês. A falta de divulgação desse 0800 nos sai muito caro. Então, a gente diz que está tudo muito bonito, muito lindo, mas, nesse caso aqui, não está. A gente precisa de mais propaganda, de colocar esse disco e mais evidência para que seja realmente uma porta de entrada, um canal aberto para todos vocês. e aí eu trago os dados do disco. Por favor. Olha, se vocês perceberem, quando a gente inicia lá em 2010, não é, Cláudio? A gente tem ali 5 mil atendimentos em 2011, depois ele cai, ele chega no ano ali de 2020, num aumento bem significativo, mas foi um momento da pandemia, um boom de quase 10 mil atendimentos e, de repente, ele cai ali para 400, 500 atendimentos. Então, é preciso que a gente fale sobre isso. Pode passar. Está terminando, gente. Juro. O atendimento do disco, e ele vai em uma linha mais fácil de vocês identificarem. Pode passar. Ali é um recorte que a gente fez no panorama dos usuários. Eu acho que é importante para vocês. Pode passar. Por favor. Um recorte onde a gente tem a maioria dos usuários, pessoas gays, em segundo lugar ali, se eu não me engano, lésbicas, e depois, bissexuais, heterossexuais e não informados. Pode passar? Rapidinho. Identidade de gênero, a gente tem ali pessoas cisgêneras, feminino e masculino, travestis e transexuais também. Pode passar? Dúvidas que vocês tiverem, a gente pode tirar depois. Raça e etnia, então, a gente tem ali a raça branca, 44%, parda, preta, indígena e não informado. Pode passar? Faixa etária também, a gente percebeu que o atendimento a esse programa é do público mais jovem, chegando ali de 30 a 39 anos e de 25 a 29 anos. Pode passar? Ali é o panorama interno, já acabando, um minuto eu termino. Por favor, o que eu acho que é importante quando a gente fala desse programa, qual o recorte que a gente está trazendo dele, quem trabalha de fato dentro do programa e falando até mesmo de questões voltadas à orientação sexual, identidade de gênero e também escolaridade. Abre para mim, por favor. Bom, ali é o balanço que a gente tem, então, assim, mulheres trans, 19%, não binário, 4,9%, homem trans, quase 10%, mulher cis e homem cis, em torno de 34% e 29%. Pode passar? Orientação sexual, ok? Pode passar? Escolaridade, foi o que a gente disse, hoje a gente tem 37% de pessoas com graduações, 34% com pós-graduação, mestrado, ensino médio, ensino fundamental e já temos pessoas também com doutorado. Então, é importante que a gente fale isso quando o recorte acredita é que a gente tem apenas pessoas vindas da militância, o que para a gente é muito importante ter, mas também tem pessoas vindas da militância e que seguiram o caminho da educação. Pode passar? Está acabando? Foi? Gente, prazer aqui falar com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem estarei aqui ainda e um grande beijo, obrigado a todos. Parabéns, Hernani. Muito bom. Muito bom, Hernani. Os números não mentem. O Cláudio Nascimento vai fazer um registro. Rapidamente, registrar a presença da integrante do Fórum Estadual de Ongzades, Regina Bueno, da Angélica Oliveira, do CDB, Casa de Direitos da Baixada, Júlio Moreira, do Grupo Arco-Íris, do Conselho Estadual, Carlos Renato, da Secretaria de Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, a querida Sarah Wagner-York, revisora do dossiê da Articulação Nacional de Travestis Transsexuais, professora da UERJ, também grande companheira, e nós vamos registrando mais presença ao longo do tempo. O Júlio, eu queria aqui também registrar que você é daqueles que desde o início, lá atrás, teve na elaboração de todas as leis, em todos os cúmprases, um militante histórico, combativo, está aqui o nosso reconhecimento afetivo, político e forever. Júlio, companheiro. Olha, vamos ouvir agora a Cláudia Gonçalves, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ. A presença da UERJ aqui é também um reconhecimento a essa universidade, melhor universidade do Brasil, primeiro a implantar as cotas e tem uma política de inclusão, de pesquisa, de qualidade. Depois nós vamos abrir um minuto para os dois vereadores que estão aqui se pronunciarem, vieram de longe, são precursores, tem que, ainda que pouco tempo, a gente está com o tempo completamente estourado, já estou aqui cortando os pulsos, mas a gente não pode deixar de ouvir os vereadores eleitos. Mas vamos começar. Patrícia, 30 segundos. Vá lá. Agora. Por que isso não funciona direito? Alguém me explica? Oi. Funcionou. Você rapidinha, Cláudio, sofre ou não? Vamos lá. O Hernani é um companheiro de luta, a gente começou junto na construção desse ideal que hoje é o programa Rio sem LGBTfobia. A gente trabalhou junto, sabe quais são as dores e as delícias de desenvolver essa política. Mas a gente está com o secretário aqui e eu não posso me furtar. Então, até porque é bom estar vestida da roupa da sociedade civil, o momento é esse. A gente não pode deixar de observar que a curva do atendimento de 2011, e aí quando a gente chega em 2016, 2017, o Hernani traz para a gente uma queda importantíssima nesse atendimento, isso é reflexo do processo de desmonte que o programa Rio sem Hemofobia vivia naquele momento. E aí atingiu especificamente a capacidade da gente atender. Nós vivemos um período sem equipe, sem estrutura, com equipamento sendo desmontado, inclusive o Min que também nessa época fez uma audiência para tratar disso. Então, é importante que a gente resiste que essa dificuldade... Nessa época que a gente conseguiu até um dinheiro da LERJ, exatamente. Conseguimos até da LERJ dinheiro para isso. Para poder manter as equipes lá trabalhando e atendendo. Então, a gente precisa registrar e eu não vou deixar o meu companheiro apresentar dados parecendo que não havia atendimento, porque o que havia naquele momento não era a ausência de atendimento e nem a ausência de necessidade dele. Era desmonte dessa política pública e a gente não pode deixar de registrar isso. Com relação também... Oi? Você rapidinho, está acabando, espera aí. com relação à questão de 2021, a gente viveu de novo uma curva alta em relação à demanda desse atendimento. E aí não tem como não pensar que a gente estava num momento de pandemia e que a população LGBTI no Estado do Rio de Janeiro ainda é a população que mais tem vulnerabilidade social e dificuldade de garantir direitos e cidadania, de acesso a essas políticas. Então, é por isso que é claro, os números não mentem. E aí a demanda é latente e precisa efetivamente ser pensada. Hernani, nem tudo é flores, amigo. Então, assim, a gente precisa fortalecer o Disque 100, o Disque 100, o Disque Cidadania, e vem cobrança mesmo nesse sentido. A gente precisa pensar na formação e na extensão dessa política para os municípios. Secretário, por favor, viabilize condições para que o companheiro Hernani possa executar essas jornadas formativas, porque a gente sabe da importância disso e a gente também precisa, secretário, da estrutura para a realização da conferência estadual para a discussão da política LGBT no estado do Rio de Janeiro, que já tarda, já era para ter acontecido, e também que o programa Rio Sem LGBTfobia sempre construiu junto dos municípios as conferências municipais. Então, também quero deixar aqui o pedido de que isso seja viabilizado, porque a sociedade vai continuar acompanhando e vai cobrar, viu, Hernani, de você a execução dessa tarefa. Excelente, Patrícia. Bom, então, agora sim, Cláudia Gonçalves, pró-reitora de extensão e cultura da nossa querida UERJ. Boa noite a todos, todas e todos. Eu queria iniciar saudando o deputado Carlos Mink, que não é um deputado de última hora nem de pré-palanque, é um homem que marca a história do estado do Rio de Janeiro nas lutas em defesa da vida. Mink sempre esteve na defesa da vida. E defender a vida das pessoas que amam não pode ser algo diferente do que a defesa da vida. Queria cumprimentar o secretário Júlio Saraiva, a que estou tendo a honra de conhecer pela primeira vez aqui. e queria registrar na universidade o trabalho acadêmico, ele é estruturado pela investigação permanente e constante. Eu tenho a honra e o prazer de ter nomeado o professor Sérgio Carrara, a professora Vanessa, que estão aqui coordenadores este ano também, a partir de fevereiro para cá. queria registrar a presença da minha assessora especial, Sara York, a quem me orienta e me direciona nesse debate. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro completa 72 anos nesse ano de 22 e 22 anos de política de cotas. Nós somos, sim, a universidade mais preta e mais inclusiva do Brasil e isso nos orgulha muito. Mas sabemos que as universidades estão longe de serem aquelas que reconhecem a inclusão das pessoas que têm uma diversidade e um direito de estar nos bancos universitários. Ainda está longe disso. Deputado Mink, eu vejo sempre aterrorizada o fato de seis países no mundo ainda terem pena de morte para homossexuais. Eu vejo sempre aterrorizada que 69 países possuem leis contra a homossexualidade. Eu vejo com muita tristeza que só tem 30 anos, deputado, somente em 1990 a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doença. É muito pouco o que tem se feito nesse mundo para garantir os direitos das pessoas que só querem ser o que elas são. Vivemos um momento muito duro no nosso país, onde alguns se sentem à vontade para eliminar, Sérgio, o que ele acha diferente dele. Se a diferença for a cor da pele ou a orientação sexual ou a região de onde veio ou se misturar tudo ou se for mulher, ele se sente mais à vontade para exterminar, deputado Carlos Miki, exterminar a diferença com a violência que eu ouvi aqui três depoimentos, eu tenho vergonha, enquanto ser humano, eu tenho vergonha que você tenha sido tratada dessa forma, não tem nada que justifique alguém ser desrespeitado na sua integridade de ser, de ser. Eu ouvi aqui algumas questões em relação ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, dialoguei com os coordenadores do programa imediatamente, acho que a gente tem que sentar e esclarecer algumas questões, eu sei que a gente faz um trabalho com muita decência, eu sei que são poucos no Brasil, apenas quatro instituições no Brasil fazem esse tipo de cirurgia, eu sei que o tempo, me informaram, é lento, é de cinco a seis anos, porque é um processo longo, um processo de aceitação e de verificação, enfim, mas acho que a gente tem que melhorar sempre, sempre. E acho que é papel da universidade auxiliar a sociedade e o Estado nessas melhorias. O Brasil, somente em 4 de julho de 2010, por meio do decreto do presidente da República, instituiu o Dia Nacional de Combate à Homofobia oficialmente instituído. Estamos à véspera do dia 17. Hoje, 16 de maio, Dia Internacional da Convivência em Paz, um dia que foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e cujo objetivo é promover a paz internacional. Amanhã, 17 de maio, é o dia que nós vamos reafirmar a condição de direitos e de defesa das pessoas que têm o direito de serem defendidos pela violência daqueles que não têm direito de sufocá-las e oprimi-las. Algumas e várias aqui eu não vou citar, são 23 iniciativas que a gente pode... No Brasil, isso eu gostaria de registrar, com uma pesquisa da Andifes, deputado Carlos Mink, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2017, com 425 mil estudantes matriculados nas universidades federais, mostrou que apenas 0,01 se declaram homens trans ou mulheres trans. É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que não é apenas 0,01, mais que as questões que fazem você ter medo, as questões que fazem você ter medo de andar na rua. Essas questões também fazem as pessoas terem medo dentro das instituições universitárias. Nós temos um número de 14 universidades, onde a UERJ está junto, eu não vou citar todas para ganhar tempo, que pesquisam, exploram e se posicionam contra essa questão. Eu estou pulando... O professor escreve muito. Enfim, das 23 iniciativas de reconhecimento desses direitos, para citar aqui, desde a de 1997, quando o Conselho Federal de Medicina autoriza a título experimental a realização de cirurgia, passando por 23, eu já sei que estou passando do tempo, até a doação de sangue por pessoas LGBTQI. Eu quero dizer que em todas, em cada uma dessas 23 iniciativas, em cada uma dessas conquistas, a UERJ teve presente, com suas dezenas de grupos de pesquisa, ratificando cada direito e escrevendo cada pedaço que lhe cabe na parte dessa história. Se iniciamos falando que esse dia eu pretendia discutir a paz, termino por lembrar que nosso sangue até ontem era de se querer sinônimo da vida e, por isso, faz todo sentido. A UERJ-APR3, que aqui eu represento, tem a honra de estar à frente dessa proreitoria, que, para além do ânimo das artes e da cultura, fosse parte do mecanismo de enfrentamento da pandemia de COVID durante todos esses anos. E, por fim, o dossiê produzido pela Antra das Pessoas Trans Assassinadas em 2021, a minha proreitoria também faz parte dele, e que todos tenham o direito de amar e ser felizes. Muito obrigada. Opa! Obrigado você, Cláudia Gonçalves, pró-reitora de extensão e cultura da UERJ. Sei que vocês estão participando muito diretamente, junto com Arco-Íris, com o programa. em suma, estão irmanados, colocando a experiência e a qualificação acadêmica, serviço de fundamentar essas propostas. É um orgulho para nós, um orgulho mesmo. Muito bem. Então, agora, vamos chamar os nossos vereadores, Kiara, de Natividade, Josimar, de Miracema, para uma curta saudação de um minuto, e nós reconhecemos aqui essa importância de prestigiar os vereadores eleitos da comunidade LGBTIQ+. Podem vir juntos também. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Está reprimida. Agora está reprimida. Posso? Não é que a gente está. Bem, boa tarde a todos. Vou quebrar um pouco o protocolo da mesa. meu nome é Josimar, eu venho do município de 30 mil habitantes. Aproximadamente dez meses atrás, nós inauguramos o primeiro Centro de Cidadania do Noroeste Fluminense. Tivemos uma repercussão muito grande, um embate desnecessário com a Igreja Católica tradicionalista. E porque ocupamos um espaço público onde foi feita a emancipação do município. E, quando a gente levou essa ideia da criação do centro, imaginaram que seria um prostíbulo, uma casa de prostituição. E, hoje, com dez meses de funcionamento, nós conseguimos mostrar que a criação do centro, a implementação do Centro de Cidadania LGBT, Bia Tancrede, no município de Miracema, é uma vitória. Uma vitória para a sociedade, uma vitória para a população LGBT. E eu me orgulho de vir do interior, de ser um vereador do interior que lutou pela implementação desse centro. E peço à mesa que olhe com carinho para o interior. Hoje, Miracema, ela é um centro de referência de 13 municípios. Temos o Norte, também, que é em Campos dos Goitacazes, que também abrange um grande número de municípios. Então, a gente pede às autoridades, aos secretários, que sempre procurem levar políticas e propostas de políticas públicas para o interior, porque um Estado forte começa pelo interior. Gostaria de agradecer ao ex-secretário Matheus, que foi um grande incentivador na implementação do centro. à Luciana Calascha, também, e a toda a equipe do Rio Sem LGBTfobia. Uma boa tarde a todos e obrigada. Josimar, deixa eu te dizer, primeiro, a alegria de você e a Chiara estarem aqui e dizer que, nesse ponto que você tocou, não sei se você ouviu quando a gente falou antes que a gente aprovou uma lei para descentralização do decrade. e a gente sempre tenta incentivar a descentralização dos centros de referência também. Aliás, é essa a política que está sendo tocada pelo Hernani e pela secretaria. Sem descentralização, não existe possibilidade. Aliás, eu sou coautor de uma lei de cultura, do Fundo Estadual de Cultura, que determina que 60% dos recursos sejam para o interior para não ficar tudo concentrado na capital. Você falou um ponto muito importante. Pode ficar aí do lado que eu chamo a Chiara para também dar o seu recado. Você foi curto, objetivo e brilhante. Chiara, por favor. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje como vereadora do Distrito de Natividade, que eu fui nascido e criado num distrito humilde e pobre, que é o Distrito de Orana. Tenho orgulho muito de falar isso aqui na tribuna para vocês, porque é um distrito pobre e uma cidade do interior que é Natividade. Então, para mim, é muito importante estar hoje no Poder Legislativo de Natividade, defendendo o povo de Natividade, onde fui eleito, fui crucificada, humilhada, saí num distrito pobre, vim para a Natividade, arrumar emprego aos 12 anos, e é onde encontrei uma porta de um ex-deputado estadual, que era Afrano Mendonça, que me deu uma oportunidade, sendo de menor, para trabalhar em sua casa. E ali é onde ele fazia política, mas o emprego que ele me deu era um emprego pesado, mas eu estava atrás de emprego, atrás de serviço, porque eu não tenho vergonha de falar, porque eu limpava uma piscina, eu batia campo, eu lavava a quadra, mas não perdi a minha essência de ser humilde e pobre. Isso aí, eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, estou falando para o mundo todo, que eu sou gay, mas sou gay assumido, um gay de responsabilidade, um gay de caráter, e hoje eu venci, sou vereadora. Muito bem. Deixar um recado para o senhor deputado, que veja com carinho, igual ele falou, o Noroeste é muito forte, e ali, o Noroeste precisa de vocês. Olhe, pense, enxergue tudo lá com carinho, que eu tenho certeza que vocês, que são candidatos, que são deputados, vão se orgulhar e não vão perder a esperança, porque lá, o Noroeste é forte, não só para vocês, para o mundo todo. O meu muito obrigado a todos vocês, foi um prazer hoje estar aqui com vocês, e que Deus ilumine a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Kiara, obrigado, Josimar. Vocês são uma esperança também para todos nós. Bem, agora, com o horário estourado, nós vamos, estamos partindo para a fase final. Então, vamos ouvir a Defensoria, Ministério Público, Decrade, e finalizando, o secretário que tem uma proposta. Então, eles ouviram todos, as ONGs, as fundações, a universidade, ouviram as vítimas, ouviram já outras cobranças, comentários, da Patrícia, da Duda, do Cláudio Nascimento, sempre fazendo contraponto às falas das secretarias. E agora, nós temos que ver as leis que estão sendo cumpridas, que não estão sendo cumpridas. O Cláudio vai apenas enumerá-las. E vou passar diretamente para Patrícia Carvão, Mirela Sade, Débora Ferreira Rodrigues, Decrade, e finalizando, Júlio Saraiva, nosso secretário. Então, o Cláudio vai apenas mencionar, sem explicar o que é, porque, senão, eu corto expulso. Só porque eu esqueci também de registrar a presença da OESCLA Vasconcelos, coordenadora do Fórum de Travestis e Transsexuais do Rio. Querida, está aqui. Bom, rapidamente, eu queria propor aqui, rapidamente, eu queria provocar o secretário, provocar a subsecretária que está aqui, e demais, o Hernani também, de talvez trabalhar a criação de um comitê intergestor do programa Rio Sem LGBTfobia, onde sentassem todos os gestores de todas as secretarias para poder alinhar as ações de políticas públicas em cada uma delas. e cumprir as ações discutidas aqui na audiência, como o Mink falou. Dois, uma força-tarefa, eu pedi também aqui, o Mink e eu, para o secretário Júlio Saraiva, liderar isso, reuniões com as secretarias que vieram à audiência para fazer um plano de trabalho com cada uma delas. Três, o cumpra-se das leis LGBT do Rio de Janeiro, a gente precisa, o Hernani já fez um grupo de trabalho para a implementação da lei que institucionalizou o programa Rio Sem LGBTfobia e estava pedindo aqui ao secretário para ele encaminhar para a publicação se ele pode autorizar, que para a gente é muito importante para juntar as secretarias que têm a ver. Dois, dialogar com o ISP, Secretaria da Polícia Civil, está aqui a doutora Débora e o doutor Júlio, para juntos dialogarem com a Polícia Civil e o ISP para sair de vez o cumprimento da lei que impõe a construção regular de relatórios de dados de violência uma vez por ano, que não tem. Tudo lei do Mink aqui. E três, eu queria pedir ao Ministério Público Estadual, a doutora Patrícia Carvão, que pudesse, e à doutora Mirella, que pudesse falar sobre, a questão da implementação da lei contra a discriminação no Rio de Janeiro, que penaliza estabelecimentos comerciais que discrimine pessoas em razão da sovição sexual, desde 2015, que não foi regulamentada. O VITS até iniciou, depois revogou o decreto, porque houve, publicou e revogou o decreto. E aí, então, eu acho que agora, só mesmo Defensoria Pública e Ministério Público Estadual com a gente para fazer essa lei ser regulamentada. Então, essas provocações. Obrigado. Perfeito. Agora, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos ouvir a doutora Patrícia Carvão, procuradora de Justiça, coordenadora geral de promoção da dignidade da pessoa humana do Ministério Público Rio de Janeiro. Doutora Patrícia, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos e todas que estão hoje aqui reunidos. Cumprimento a todos e a mesa também na pessoa do deputado Carlos Mink. Vou tentar ser o mais breve possível, antes que o senhor corte os pulsos. Primeiro, eu gostaria de registrar o pesar do Ministério Público com o falecimento da Alessandra. Ela esteve conosco em um evento, agora eu não me recordo exatamente há quanto tempo. isso da pandemia, a gente se perdeu um pouco no tempo, mas acho que uns dois, três anos atrás. Foi uma fala muito emocionante, assim, ficamos todos muito tristes com o falecimento dela. Gostaria de agradecer a confiança no Ministério Público. Nós sempre temos sido convidados para todos os eventos, todas as solenidades. essa pauta, particularmente, eu tenho um carinho muito especial, tenho muita admiração pela pessoa do Cláudio, pelo deputado Carlos Mink também. Eu acho importante, já que somos muitos hoje aqui, eu falar rapidamente sobre a estrutura que eu atualmente ocupo. Eu acho importante que todos tenhamos noção de que o Ministério Público é mais uma voz, é mais uma força na luta que está sendo travada por todos. Aqui. No Ministério Público, existia um órgão chamado Assessoria de Direitos Humanos e de Minorias. Esse órgão, não é que ele tenha sido extinto, mas ele foi realocado, ele mudou de lugar. Então, na atual administração, hoje em dia, nós temos essa coordenadoria, que atualmente está sendo ocupada por mim, que é a Coordenadoria de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Ela funciona como se fosse uma estrutura guarda-chuva e dentro dessa coordenadoria geral nós temos três outras coordenadorias. Uma delas é a Coordenadoria de Direitos Humanos e de Minorias, a outra é a Coordenadoria de Mediação e a outra é uma coordenadoria importante também, é nova, que se chama Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. Nós lá podemos receber diretamente qualquer tipo de denúncia, tudo o que acharem importante e necessário que haja o apoio do Ministério Público pode ser levado à nossa instituição. O Cláudio tem todos os contatos também, depois pode repassar para todos os movimentos. como é que nós trabalhamos ali. O meu trabalho atualmente é formar uma capilarização por todo o Ministério Público das pautas que nós entendemos que deva haver um maior cuidado. Entre elas está a pauta LGBTI+. Nós temos um grupo de estudo, um grupo de trabalho que visa obter o maior número de informações para jogar luz nos caminhos e nas possibilidades que a gente deva se orientar para fortalecer a luta de todos aqui. Então, temos tido algumas reuniões já para conversar sobre as pautas. Sempre converso com o Cláudio que todas as informações, todo o apoio, todos os subsídios que os movimentos puderem nos trazer. Isso também é importante para que a gente possa fomentar as políticas públicas necessárias. Além, então, dessa formação desse grupo de trabalho, nós temos feito, essa tem sido a nossa proposta, a gente tem feito uma tentativa também de cuidar da nossa própria casa, porque a gente também não pode cuidar fora de uma coisa que dentro a gente também acha que precisa ser melhor olhada. Então, a gente tem feito algumas sensibilizações, nós fizemos pela primeira vez um censo no ano passado, de 2021, onde constaram quesitos sobre raça, sobre gênero, orientação sexual, ali nós já pudemos ter uma percepção que as pessoas desconhecem conceitos básicos, não sabiam elas próprias se identificarem, dizerem quem são. Então, assim, há muito ainda a ser trabalhado, mas nós seguimos nesse caminho, sempre contando com o apoio não só da sociedade, mas de todos os movimentos que tanto nos auxiliam, trazendo esses subsídios aos quais eu me referi do início. fizemos na sexta-feira um evento que foi importante sobre violência política, abordando a questão raça e gênero, nós lá cuidamos da questão da vereadora da BN, de Niterói, então, essa é uma pauta também importante para a gente. Tentamos também o máximo de contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, Renato está até aqui, temos uma reunião na quarta-feira, não é, Renato? Para também cuidar das pessoas que se encontram privadas de liberdade, porque são várias questões, no Evaristo de Moraes, essa questão, quando nós estivemos lá visitando, essa questão da terapia hormonal também foi bastante trazida. e, bom, eu acho que eu tenho pouco tempo também para falar, basicamente, o que eu anotei, mas eu gostaria de que todos conhecessem essa estrutura do Ministério Público, que está à disposição de todos, temos recebido diversos representantes do município, do Estado, e, com relação ao que você me pediu, não é, Cláudio? você comentou comigo sobre essas legislações que não estão sendo cumpridas, eu, assim que chegar, também, vai ser uma das minhas primeiras providências tentar pensar em mecanismos jurídicos para que a gente possa assegurar, pensei, conversando com o Cláudio, em uma eventual ação de inconstitucionalidade por omissão, mas, enfim, vamos pensar com calma quais seriam os melhores mecanismos jurídicos para que a gente possa fazer com que essas leis sejam, de fato, cumpridas. Então, gostaria de agradecer pela escuta, pela acolhida e dizer, mais uma vez, que o Ministério Público está à disposição de todos e todas. Está bom? Doutora Patrícia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. eu, como deputado, também como secretário do Ambiente, nós fizemos muitos taques bem-sucedidos com grandes empresas poluidoras, por exemplo, a Reduc, a CSN. O taque da Reduc foi de 1 bilhão e 100 milhões e o da CSN foi de 460 milhões. Era uma das maiores poluidoras da Baía de Guanabara, do Rio Paraíba do Sul. Eu me pergunto se, com leis descumpridas, um taque não seria um instrumento adequado. Claro que vocês são do ramo, muito melhor do que eu saberão. Mas eu penso que se um taque, inclusive, não obrigatoriamente judicial, um taque inicialmente administrativo, mas com essa reserva, com algum tipo de cronograma, algum tipo de compromisso, não sei, o que vocês acham da possibilidade de um taque para o cumprimento de um grupo de leis. Pode ser uma boa ideia, sim, deputado. Pode ser, porque eu particularmente acho que a judicialização é o último caminho. Nós que trabalhamos na justiça, realmente a gente tem essa noção do quanto a justiça é amorosa e quanto de agir que a gente precisa. Então, podemos pensar... Nós estamos com os secretários aqui manifestando boa vontade. Conhecem as leis, tem equipes, equipes valorosas, amorosas. Então, havendo a disposição... Porque tem a dificuldade de fazer um taque quando a pessoa fala, não concordo com isso, ou não reconheço isso. Não há possibilidade de diálogo. Mas quando se trata de uma lei que o governo apoia, tem equipe, talvez um cronograma assinado por todas as partes que não seja um cronograma impossível de se cumprir, que não seja abusivo, que não seja nada excessivo, nem com nenhum objetivo de desgastar, a não ser de cumprir o que a lei diz, eu acho que isso talvez possa avançar. Temos aqui um secretário que está há duas horas e meia aqui, e está disposto, e estamos aqui ansiosamente aguardando, está disposto a anunciar medidas e assumir compromissos, e isso talvez possa fazer parte de algo, porque a gente não sabe, amanhã nós vamos ter eleições aqui, vem um secretário, vem outro, a gente não sabe, eu mesmo já fui secretário, depois já fui sucedido por outros, às vezes coisas que você está fazendo são interrompidas, não dependem de nós, vejo aqui a UERJ, a gente tinha um programa de educação ambiental maravilhoso com a UERJ, pusemos milhões do FECAM, foi um sucesso, foi interrompido, parou. Agora, se tem um instrumento do Ministério Público assinado, deixa de ser para este governo que está aqui, e passa a ser para o Estado. Um compromisso. A Duda já está se coçando aqui, ela quer fazer um breve, como ela conhece muito de leis também, brevíssimo comentário. Isso daí está sem som, Duda, aperta um botão aí, qualquer, agora. Em 2017, acho que o Cláudio lembra, nós protocolamos um pedido de uma comissão da criação de diversidade dentro do MP. E eu acho superimportante, queria até saber como é que está essa questão da formação dos promotores em relação às leis que abrangem a população LGBT, e também, se a doutora sabe qual o entendimento hoje no MP em relação à injúria racial, à aplicação para a LGBT e fobia, levando em consideração que os crimes raciais já são considerados imprescritíveis pelo STF. Beleza. Doutora Patrícia. São questões delicadas, porque o que acontece, Duda? O Ministério Público é uma instituição, então, como instituição, ele é formado por uma pluralidade de pessoas, então, não necessariamente o meu pensamento reflete o pensamento de um outro colega, então, o nosso trabalho, o que eu posso lhe garantir, é que o nosso trabalho é no sentido de que haja a criminalização. Agora, infelizmente, também nós temos que lidar com o princípio da independência funcional, então, é o que eu lhe digo, muitas vezes, o entendimento de um colega é diferente do outro, mas nós trabalhamos para unificar esse pensamento e tentar sensibilizar sobre a pauta, não é, LGBTI+. Muito bem, não, só um instante, desculpe, Duda, desculpe, são seis horas da noite, será para ter quase seis, vamos, quer fazer mais uma curta, uma curta observação, estou falando no microfone. Onde as pessoas podem recorrer caso o promotor haja dessa forma, violando, inclusive, uma decisão do STF? Pode ir na minha coordenadoria, que a pessoa será recebida, se for o caso, será orientada também ou para a coordenadoria de promoção dos direitos das vítimas, mas pode ir lá com a gente, se você quiser também, está convidada para ir um dia lá, para a gente conversar melhor, está bom? Duda, também é uma questão ao Conselho Nacional do Ministério Público, se há alguma determinação do Supremo, do STJ, que não é cumprida por algumas, por alguns promotores ou procuradores, qualquer cidadão pode acionar, entendo eu, o Conselho Nacional, mas como disse a nossa procuradora, há promotores e procuradores que têm percepções diferentes, é claro que elas não podem se chocar com decisões superiores e qualquer entidade representativa que pensar dessa maneira pode e deve recorrer ao Conselho Nacional, ninguém pode descumprir uma determinação, entendo eu. Bom, vamos avançar, então, agradecendo a doutora Patrícia Carvão, sempre disposta, combativa, e vamos ouvir agora, então, a Mirela Sade, que coordena o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade da Defensoria Pública. Só ter um núcleo com esse nome já mostra o compromisso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro para nosso orgulho e satisfação. Doutora Mirela. Muito obrigada, deputado. Boa tarde a todos, todas e todes. Gente, eu vou tentar ser muito objetiva e direta na minha fala. Vocês, quando a gente trata de violência contra as pessoas LGBT, a gente não pode focar tão somente na violência física e moral. A gente tem que focar na forma de violência mais nefasta que existe, que é a exclusão social, que é a negação de direitos. e é nesse ponto que o Nodiverses da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ataca. Eu quero deixar aqui registrado para vocês as mais recentes conquistas e atuação do Nodiverses para que vocês possam ser multiplicadores e transmitam aos seus pares os direitos que essas pessoas têm tão recentes que muitas delas não conhecem. Eu assumi a coordenação do Nodiverses há pouco tempo, foi em agosto do ano passado, e de lá para cá eu vou resumir aqui pelo menos três atuações que eu gostaria de que vocês levassem para o interior do Estado, para todos os locais onde vocês atuam. Primeira, em setembro do ano passado, assim que eu cheguei no Nodiverses, eu fui procurada por um casal de mães lésbicas, uma gravidinha com a sua companheira, e elas falaram para mim, doutora, nosso bebê vai nascer, e nós não vamos conseguir registrá-lo no nome de duas mães. Eu, como assim? Elas me explicaram, elas fizeram a inseminação caseira. Hoje em dia, apenas as mães lésbicas que fazem a inseminação artificial em clínica conseguem, assim que seu bebê nasce, chegar lá no cartório no RCPN e colocar o nome das duas mamães. E as que não têm dinheiro? E as que fazem a inseminação caseira, que não são poucas, são muitas, que essa é a realidade do nosso país, essas não conseguem. Que nome se dá para isso? Com certeza, a discriminação, porque um casal hétero chega no cartório, pai e mãe, registra, não querem nem saber se ele é o pai, se não é. Mas e se são duas mães? Não conseguem. Então, em setembro, nós inovamos com uma ação que foi um alvará judicial para assegurar que as mães lésbicas que façam a inseminação caseira consigam, assim que seu bebê nasce, registrar no nome de duas mães em cartórios. Isso foi feito e foi bem sucedido. Deu certo. De setembro para cá, nós já contabilizamos quase 40 casos de casais de lésbicas que nos procuram para poder assegurar o direito de registrar o seu bebê nos seus nomes. Gente, isso chega a ser patético, porque nós precisamos judicializar o direito de amar, mas é isso que nós estamos fazendo. Então, por favor, compartilhem com seus pares que, se vocês conhecerem mães lésbicas nessa situação, elas podem recorrer à defensoria pública. muitas falam, nós escutamos através das assistentes sociais, elas estão na maternidade, o neném vai nascer, elas falam, mas eu não tenho dinheiro para procurar, é muito caro um advogado. Pessoas e possuficientes podem fazer isso. Isso é inclusão social, isso é combate, é uma forma de violência. avançando mais à frente, mais ou menos em torno de outubro, novembro, nós fomos procurados por outro grupo de pessoas que se encontram na categoria de pessoas LGBT. São as pessoas que se autodeclaram não binárias. Permitam-me usar a linguagem neutra, não binárias. O que essas pessoas trouxeram para a defensoria? Trouxeram simplesmente o fato de que elas não existem para o direito. Elas existem, de fato, mas juridicamente não são incluídas no direito. Isso é uma forma de exclusão social. Pessoas não binárias são reconhecidas cientificamente. É um gênero que existe entre o masculino e o feminino, entre o dia e a noite, há uma série de nuances. Dentre essas nuances, as pessoas não binárias se identificam. Elas precisam ser reconhecidas. O que nós fizemos? Vamos fazer alguma medida para incluí-la na sociedade. Gente, até novembro de 2021, apenas cinco pessoas no Brasil inteiro eram reconhecidas judicialmente como não binárias. No dia 26 de novembro de 2021, a Defensoria Pública, através de Nodiverses, em parceria com a Justiça Itinerante do Tribunal do Rio de Janeiro, lá dentro, no campus da Fiocruz, promoveu a primeira ação social, onde 47 pessoas não binárias foram reconhecidas judicialmente. Então, num único dia, nós pulamos de cinco para mais 47 pessoas. O que significa isso na prática? Primeira coisa, essas pessoas conseguiram que, nas suas certidões de nascimento, fosse averbado o gênero não binário em linguagem neutra. isso é uma coisa inédita no país e o Rio de Janeiro saiu à frente com isso. A repercussão foi tanta que não parou de aparecer gente procurando a Defensoria Pública para se incluir na sociedade. Isso é inclusão social, isso é combate à violência. Aí nós promovemos a segunda e a terceira ação. A segunda foi em 18 de fevereiro, a terceira foi agora, 6 de maio. Na segunda ação, requalificamos mais 21 pessoas não binárias e na terceira mais 18 se eu não me engano. Resultado prático disso. Dois importantíssimos. Primeiro, Detran do Rio de Janeiro, uma autarquia estadual, uma autarquia estadual, acolheu o pedido da Defensoria Pública e alterou o seu sistema de identificação civil para constar o gênero não binário. Então, se uma pessoa não binária, não binária, desculpe, procura o Detran para tirar o seu documento de identidade, ela não vai ser obrigada a marcar feminino, masculino ou indeterminado. Ela vai poder escolher não binária. Isso é inclusão social, isso é combate à violência. O Detran do Rio de Janeiro está dando exemplo, está acompanhando o que a Defensoria está brigando. E a próxima consequência disso? Nós começamos a receber solicitações do Brasil inteiro, de outros estados, só que a Defensoria Pública do Rio só atua no Rio. O que nós vamos fazer? Vou anunciar aqui de antemão para vocês, estamos prevendo para a data de amanhã, que é o de Internacional de Combate à LGBTfobia, é levar ao CNJ um pedido de providências para que o provimento 73 é aquele que prevê que transmasculinos e femininos possam se requalificar diretamente em cartório, para que esse provimento seja alterado e inclua as pessoas não-binares. Em sendo acolhido, pessoas não-binares de qualquer parte do país poderão chegar no cartório e se requalificarem. Duda, nós estamos levando isso, acho que o protocolo vai ser feito amanhã, estou aqui te entregando de bandeja essa notícia boa, está bom? Vou correr aqui, deputada, antes de socar esse meu microfone. uma coisa que eu não posso deixar de registrar. Estava falando com o Charlene aqui há pouco sobre a importância dos conselhos LGBT. A Duda sabe, nem todos os municípios têm conselho LGBT e eu vou registrar aqui a importância de um. Mais ou menos no início de abril, quando nós já estávamos anunciando essa terceira ação social que ocorreu em 6 de maio, a gente recebeu um pedido de inscrição de uma jovem trans do município de Valença querendo se requalificar, mudar o seu nome e o seu gênero para feminino. Samanta, o nome dela. Nós respondemos, a gente atende por zap, nós respondemos o pedido dela, falamos, preenche essa ficha de inscrição, vamos te inscrever, você e tal. Ela, ok, que bom, ficou feliz e sumiu, nunca mais apareceu. A ação ocorreu no dia 6 de maio, Samanta não apareceu, não se requalificou. No dia 8 de maio, dia das mães, essa jovem de apenas 18 anos faleceu. E ela foi, como tantas outras pessoas trans desse país, ela foi sepultada com seu nome masculino e com seu gênero masculino. Isso é uma violência extrema. Isso é um apagamento de uma vida. Nenhuma vida trans pode ser apagada. Nenhuma existência trans pode ser apagada. E nós não podemos nos conformar com isso que vem acontecendo há tantos anos. Ativistas aqui presentes sabem disso. A Samanta manifestou o desejo, mas não pôde concluir. Nós vamos atuar nesse caso. agora, quinta-feira, dia 19 de maio, que, por feliz coincidência, é o Dia Nacional da Defensoria Pública, será julgada uma ação que a gente ajuizou, que creio que será inédita. É o primeiro caso de requalificação civil de pessoa trans pós-mortem. Nós vamos pedir ao judiciário que mude o registro de nascimento e de óbito para fazer constar Samanta e gênero feminino. Muito bem. Muito bem. Nós vamos fazer isso, sim. Samanta merece o nosso respeito. A Samanta merece ter a sua existência reconhecida. Samanta existe, ela não vai ser apagada. Nenhuma vida trans pode ser apagada. Toda vida trans merece ser respeitada e reconhecida. E nós faremos essa luta por ela, uma jovem de 18 anos. Nós estamos colocando a mãe de Samanta, a senhora Adriana, como representante para postular. Eu já vou sair, gente. E, como eu falei, Charlene, do conselho, por que eu falei isso? Esse caso chegou até nós, sabe como? Através do Conselho LGBT de Valença, de onde essa moça nasceu, onde ela mora. Entendeu? Então, o presidente do Conselho Municipal de Valença, Alain, trouxe esse caso para nós, porque, às vezes, a família não tem compreensão. Eles não sabem dos direitos que eles têm. Então, a gente precisa... O tempo não dá mais. Ah, chega. Acabou. Estou sendo expulsa. Eu queria muito mais histórias para contar. Essa última foi emocionante e foi reconhecida por todos nós. Nós reconhecemos a defensoria, mas temos que avançar aqui. Obrigado, Mirela. Isso fica para depois. Isso. Não é a primeira e não será a última vez que você vai trazer boas notícias. Ações como essa nos engrandecem e nos fazem acreditar em alguma coisa. Bem, pessoal, nós já estamos chegando mesmo no final, estamos com 3 horas e 15 minutos de audiência, um teste de resistência de cidadania. Temos duas pessoas para ouvir, mas, antes disso, o Hernani vai fazer um registro importante que não poderia deixar de ser feito. Hernani Alexandre. Obrigado. Agora vai. Agora desligou. Vê a luzinha, agora vai. Eita, agora foi. Bom, importantemente, obrigado de registrar, primeiramente, a presença de Indianari Siqueira. Indianari, muito obrigado. Casa Anem presente. Instituto também, Transrevolução. Obrigado pela sua presença. Estávamos sentindo sua falta. O Escal, nós já falamos dela mais cedo. E gostaria de registrar também a presença da Liga Trans masculina. Por favor, masculinê. Por favor, se levantem. É importante tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Théo. Obrigado, companheiro Mink. Beleza, Hernani. Bom, então, agora as últimas intervenções das autoridades aqui, que estão roucas de tanto ouvir, estão roucas de tanto ouvir. A Débora Ferreira, delegada da Decrade, e depois, então, o nosso secretário, Júlio Saraiva. Débora Ferreira, a palavra é sua, você já ouviu muito. E, infelizmente, vai ter que nos aturar. Vou ser breve. Até a Lohama. A Lohama está aqui. A Lohama e o Daniel vão te visitar seguramente toda semana. Está ótimo. Porque é toda semana que nós recebemos as mais variadas denúncias, não só LGBT, mas racismo, intolerância religiosa. Isso daí só com educação, com mudança de padrões civilizatórios, senão a gente vai ter que fazer senha na Decrade. Serei breve. Boa tarde. Cumprimento a mesa. Na pessoa do deputado, Carlos Mink. Eu concordei muito com a fala de todos. Parabéns à Defensoria. É brilhante. E, Cláudio Nascimento, vou ter que concordar muito com o que você falou aqui, com a sua preocupação da gente nessa luta, de ter horas que a gente fala, nossa, paramos de evoluir. Vou ter que fazer aqui uns comentários. Realmente, você tem toda a razão. Queria dizer a vocês que a Secretaria da Polícia Civil, ela sempre teve muita preocupação. Em 2012, ela criou o nome social no registro de ocorrência. Então, isso parece... Mas isso é muito importante, vocês melhores do que ninguém sabem disso. Em 2012, você poder chegar em uma delegacia de polícia e ter seu nome social, ser chamado para seu nome social. É muito bom. E por que até hoje a gente precisa de capacitar e sensibilizar o policial? O policial é sociedade, gente. A sociedade é machista, é preconceituosa. A gente tem que reconhecer isso. Então, a gente tem que não só capacitar, como sensibilizar. Quando eu fiz, eu sou de dentro, tenho 27 anos de serviço público. E estou na decrade agora. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer o protocolo de feminicídio da América do Sul, o que era mais difícil? Isso não é criar as diligências, era sensibilizar, é fazer com que o policial enxergasse aquele corpo de mulher sem a bolsa. Ah, é latrocínio. Não. Por que é latrocínio? Pode ser um feminicídio e a pessoa tem mais uma noção, tirou a bolsa, mas pode ser um feminicídio também. É isso que a gente tem que fazer. Eu me coloco à disposição, Cláudio, para a gente, de repente, ir na academia de polícia e fazer essa capacitação com sensibilização, para olhar, ter aquele olhar diferenciado. Porque ser maltratado, eu encaro, ele está ali, eu encaro vocês, todos nós, eu encaro a polícia, eu sou prestadora de serviço. Então, vocês são meus clientes. Então, eu tenho que prestar o melhor serviço possível. Falar nisso, depois eu quero o número do teu registro de ocorrência, porque você não está sozinha. Você falou, estou fazendo tudo sozinha. Não está mais. Você já foi a decrade, acabou. Você não está sozinha. Então, a prestação de serviço tem que ser a melhor possível. Só que vocês têm que entender que é a sociedade. A sociedade bate mesmo. É preconceituosa. Lá eu cuido também de racismo, de intolerância religiosa. Eu estou vindo de Dean. Na Dean, o homem, geralmente, quando ele bate, ele não assume. Ele fala assim, não, ela caiu. Geralmente, assim. Não, não foi bem assim. Mas aqui o laudo está positivo. Não, mas ela caiu. Não foi isso. Mas lá, não. Na decrade, as pessoas assumem. Chamei de macaco, sim. Qual o problema? Eu estava brincando. Eu joguei, chutei aquilo ali. Eu estou brincando. Como se pudesse brincar. Então, eu sei que é educação. Nós temos que ter educação nas escolas de violência contra a mulher, de intolerância, de tudo. Mas agora eu não posso falar de futuro. Eu tenho que falar de presente. Então, nós temos que reprimir. Vocês têm que saber que a decrade foi criada em 13 de dezembro de 2018. Então, ela é recente. Eu fiz dever de casa. Eu trouxe números. Então, eu anotei aqui os meus números. Entrei em RO por RO. Lógico, com a ajuda do Paulo Henrique, a tia, meu servidor lá. Em 2018, criado dia 13 de dezembro, eu não tive nenhum registro de homofobia, lesbofobia, nem transfobia. Em 2019, foram 34% dos meus registros, que equivale a 60 registros. Em 2020, eu tive 32%. Não, desculpe. Em 2019, eu tive 34%. Então, vamos lá. Em 2018, não tive nenhum. Em 2019, 34%. Em 2019, 34%. Em 2020, 32%. 2% a menos, mas a gente tem que considerar a pandemia. Então, em 2021, eu tive 28%. E agora, eu estou com 27%. 26%. Quantos casos? Vamos lá. Em 2019, eu tive 34%. Eu tive 60 casos. Em 2020, eu tive 32%. Eu tive 64 casos. Um número maior. Em 2021, eu tive 28%, mas eu tive 78 casos. Agora, até abril, eu tive 26%. São 28 casos. É ainda um crime... É invisível por quê? Porque ainda é, infelizmente, muito tolerado. As pessoas ainda têm muita vergonha de ir à delegacia, têm muita vergonha de se expor, de ser vítima de chacota, de ser vítima de deboche. E eu quero encorajar vocês a irem, principalmente à DECRAD, a se empoderarem. Nós falamos muito de... Ah, tem que empoderar. É isso mesmo, é ter poder. Chegar lá é falar de exigir de serem bem atendidos, vão ser. Eu nem perguntei a ela. Tenho certeza que você foi bem atendida. Eu não perguntei, não combinei nada. Se fosse, eu sei o que ela fala, porque ela é corajosa. Foi bem atendida, não foi? Foi. Tem que exigir, porque nós somos prestadores de serviço, vocês são os clientes. Então, nós temos que fortalecer a nossa rede. Nós temos que trabalhar em conjunto, porque eu não faço nada sozinha, eu só faço o atendimento e faço o inquérito. E a parte psicológica de vocês, a parte jurídica que vocês precisam. Então, nós trabalhamos em rede, vamos continuar, e a nossa rede funciona. Eu trouxe até aqui tudo o que você falou. Eu tenho todos os parceiros. Eu ando com eles. O que funciona e tem que funcionar. Outra coisa, e nós precisamos de números, sim, porque nós precisamos de políticas públicas. A Decrate é uma política pública, e é uma política pública que deu certo. Outra coisa, eu também participei da criação do protocolo trans, que foi em 2018. Por isso que eu dei tanta razão ao Cláudio Nascimento, porque eu vi, nós criamos o nome, o nome social, em 2012. Quando foi em 2018, as DEANs começaram a atender a mulher trans e a travesti. O protocolo foi discutido, eu participei de várias reuniões, ele saiu em 2018. Nós fizemos algumas capacitações, e de lá para cá. Nós sentimos falta, mas eu estou à sua disposição. Capacitação e sensibilização. E eu entendo perfeitamente. Pode falar mesmo, porque eu entendo... E vocês têm que entender. Nós somos a sociedade. A sociedade é machista, é preconceituosa. E o policial vai ser diferente? Não. Vamos ser iguais a vocês, e cabe a cada um de nós mudar o que está acontecendo. Então, eu conto com vocês e conto com vocês na Decrate. E, por favor, vão lá, vamos encher aquela delegacia. Outra coisa, os números têm que aumentar. Os meus números não podem diminuir, entenderam? Porque meus números, eles são subnotificados. Então, eu tenho que chegar aqui, ano que vem, e dizer, nossa, vocês estão lotando a delegacia. Tem gente lá nas escadas. Eu sou terceiro andar, tem gente na escada. Isso é positivo. Desculpa. Não, imagina, a delegada Débora Ferreira, eu tenho duas questões bem rápidas. Rodrigues, apesar do Borges ser um lindo sobrenome, você me chamou de Borges duas vezes, eu sou Rodrigues. É Rodrigues? Mas então, Ferreira está errado. Ferreira está certo, é Ferreira Rodrigues. É Ferreira Rodrigues, mas você é conhecida como Rodrigues. Débora Rodrigues. Isso, mas está bom, está bom. É o nome social. É social. Então, delegada Débora Rodrigues, duas questões bem rápidas. A primeira. Uma das vezes que a gente questionou o ISP, lá atrás, por que ele não fazia os relatórios, ele disse que a Polícia Civil não abria a base de dados completa para o ISP. Eu e o Cláudio ficamos assim, mas como é que é possível? É a mesma coisa. Tem alguém do ISP aqui? Porque agora o ISP está dentro da Polícia Civil. Pois é isso. Porque agora é tão... Essa é uma questão que eu gostaria que fosse esclarecida. A outra é a seguinte... Mas eu vou ter uma reunião com a doutora Marcela e te trago uma resposta. Está bom, perfeito. A outra questão é ligada ao que eu falei da lei nossa de internalização ou interiorização da DECRADE. Sabe se a Polícia Civil tem algum plano, algum projeto, algum cronograma para cumprir essa lei? Porque, seguramente, se a DECRADE existisse em Angra dos Reis, em Volta Redonda, em Campos, talvez esses números fossem bem maiores. Eu recebo o pessoal da Baixada. Existe algum plano, algum cronograma, alguma ideia de cumprir a lei da internalização? Eu vou fazer o dever de casa. Mas, por exemplo, nas DEANs tem os NIANs, que são os núcleos de atendimento. Então, vamos ver o que teria, então, no caso para... Como avançar nesse sentido. O que teria na Polícia Civil que eu desconheço? Eu estou um mês lá na DECRADE. Então, realmente, eu desconheço. Eu não vou ficar aqui inventando. Tem que falar a verdade. Perfeito, delegado. Então, por exemplo, na DEAN seriam os NIANs, que é um centro... Como é que funciona? Nas distritais, vamos supor, a DEAN de Cabo Frio, ela não atende Sacoarema. Então, esse Sacoarema tem um NIAN. São três policiais que fazem esse atendimento. Eu não sei se isso... Você vai ver para a gente como é que é o plano... Claro, claro, claro. O Cláudio Nascimento vai me cobrar, ou você. Olha, nós estamos com quase três horas... Obrigada, tá, gente? Três horas de audiência. Não, quase três horas, não. Estamos com três horas e meia de audiência pública. Vocês são uns resistentes. Então, agora sim, vamos ouvir o nosso secretário, Júlio Saraiva, que está aqui há três horas e meia, rouco de tanto ouvir. E vai nos dar, seguramente, algumas notícias muito importantes de passos que ele pretende dar a partir de tudo aquilo que ele ouviu hoje. Obrigado pela presença, pela paciência e pela disposição. Vou cumprimentar aqui o nosso deputado Carlos Mink, meu amigo Cláudio e todos os membros aqui da mesa. Primeiro, quero registrar, Carlos, a admiração pela saluta sobre os direitos humanos, que não é de hoje. Então, parabéns. E que você continue com essa bandeira, porque precisamos de deputados que lutem por essa bandeira tão importante. Obrigado. Quero também registrar aqui minha admiração pelo Cláudio, pela pessoa do qual eu conheci há pouco tempo e vejo o olhar e a preocupação que ele tem também pela causa, pela luta, e isso é muito importante. Parabéns, Cláudio. Quero também agradecer e paralelizar a minha equipe toda, na figura da minha subsecretária Alessandra, na figura do meu superintendente Errani, na Charlene, todos aqui, todos os nossos atendentes dos nossos centros. Quero dizer que é uma honra fazer parte da equipe de vocês. Bem, eu ouvi bastante, Carlos, e aprendi bastante. E reconheço que a política avançou, mas ela precisa avançar muito mais. Você, falando, dando o seu depoimento histórico, mostra o quanto a política avançou, mas ela precisa avançar mais. E, conversando aqui com o Cláudio, eu acho que é importante nós criarmos esse comitê intergestor. Aliás, ele já está tramitando na nossa secretaria, quero dizer isso, já está em fase final, já está no jurídico. Eu acredito que rapidamente vamos publicar esse comitê e dar uma resposta rápida a esse pedido antigo, não é, Cláudio? Para que nós, junto com esse comitê, nós possamos realmente discutir e dar andamento às solicitações. Eu vi os números do 0800, e, vendo o trabalho aqui da Patrícia, quero dizer, Patrícia, que eu estou pensando em melhorar, pensando não, eu vou melhorar o 0800. Eu conversei com a Alessandra já, eu sou oriundo da área de tecnologia, entendo que o 0800 é uma ferramenta importantíssima, eu participei na época da criação do 1746 na prefeitura, então, sei que esse número, onde um canal direto com a população representa, então, eu convido vocês a participar desse estudo, junto com a minha equipe, eu quero colocar inteligência nessa central, para que nós geremos informação integrada com os outros órgãos, com o 9-0 da polícia, com o bombeiro, com a saúde, eu acho que nós temos que dar dinamismo às vítimas de discriminação ou violência, elas não têm tempo a perder, então, quanto mais rápido nós acionarmos os órgãos competentes, eu acho que mais rápido o resultado vai acontecer, e acho que o 0800 é uma ferramenta importante. Quero aqui também relatar que, conversando com o Cláudio, eu acho importante nós criarmos uma agenda, eu deixo aqui, Alessandra, a sua responsabilidade, essa agenda de reuniões com os secretários, o mais rápido possível, principalmente todos os municípios que participaram aqui, dessa audiência. Eu não quero vir daqui a seis meses e dar desculpa, eu quero trazer resultado, então, acho que nós temos que sair na frente, procurar, dialogar, e se ver que não vai entregar, avisar antes, não criar expectativa, então, acho que a gente tem que realmente reunir, sentar e discutir, e prometer, Cláudio, o que vai cumprir. Terceiro, eu acho que a secretaria, ela é um termômetro nessa política, é uma secretaria que, ao longo do tempo, pelo histórico que o Hernani apresentou, ela vem evoluindo nessa questão do atendimento. Mas eu acho que a gente precisa, Cláudio, humanizar mais isso. A gente precisa trazer, como a delegada falou, trazer esse atendimento humanizado que ela já pratica lá na sua delegacia, para dentro da nossa secretaria. Quando eu falo humanizar, eu estou falando de não só acolher, encaminhar, procurar, ajudar, mas sim trazer a família, as pessoas em volta dessa situação, para que essas pessoas se sintam, vamos dizer assim, se sintam presentes e acolhidas na nossa secretaria. Então, eu quero muito que a nossa secretaria seja reconhecida também, Alessandro, a nossa subsecretaria, com esse olhar humano que já tem, e a gente vai melhorar isso. Tem uma outra proposta aqui, feita pelo Cláudio, que o Hernani, acho que você já está tocando isso, Hernani, que é a lei de institucionalização, o programa do Rio sem LG, e a fobia. Então, isso você já me passou aqui, que você está tocando, e a gente rapidamente vai dar uma resposta também. Dialogar com o ISP, eu vou pedir a ajuda da nossa delegada, vou falar também com a Marcela, eu participo de uma reunião de cidade integrada, que ela faz parte do grupo, eu quero entender, eu vou dar a minha opinião nesse assunto, eu acredito que é uma questão muito sistêmica, como eu estava falando com você, a dificuldade, mas a gente vai entender isso, e eu prometo dar uma resposta aqui também, em relação a esse dado aqui. Então, é isso, gente, eu estou muito feliz de ter participado dessa minha primeira audiência, entender o quanto o movimento cresceu, o quanto as políticas públicas cresceram, mas que também tem muita coisa ainda para fazer. Uma boa tarde, obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Júlio Saraiva, inclusive pelos compromissos que assumiu, e nós vamos monitorar eles todos, assim como nós queremos que nós sejamos monitorados também, aqui todo mundo tem que monitorar todo mundo, ninguém está acima nem abaixo, todos somos agentes. Bem, para concluir, eu peço que entre um vídeo de dois minutos, que o Júlio fez, da nossa Alessandra, que antes, quando a gente fez a homenagem a ela, não estava o vídeo pronto. Entra o vídeo, depois nós vamos declarar, encerrada essa questão, essa sessão, e agradecendo já a todos, e sobretudo ao Cláudio Nascimento, que organizou junto com o Hernani, e com o Júlio, e com todos os outros, e vocês que ficaram tantas horas, e muitos já ficaram de manhã também aqui, uma jornada de luta, espero que tenha valido a pena, e que isso renda direitos, que renda assistência, que renda cumprimento das leis, que renda tudo aquilo pelo que vocês lutam. Por favor, o vídeo da nossa querida Alessandra. E é muito gratificante, poder trocar o nome do documento, porque eu estou querendo sair da vida de uma instituição. Quero arranjar um trabalho de cadeira assinada, como eu sempre trabalho. A gente que é trans, negra, favelada, às vezes a gente não tem muito acesso a essas coisas, e tendo isso aqui para todas as trans, Olha, eu acho que não é esse vídeo, hein? Entrou o vídeo errado. É super importante. É porque as coisas são bem difíceis para a gente trans. Eu cheguei aqui no centro em 2014, que eu e meu marido, Otávio Coco Fontanella, a gente resolveu fazer uma união estável para a gente poder garantir o nosso direito de casar um com o outro. Sabia já do centro, mas eu nunca tive, não precisei. Quando eu precisei, eu vim aqui, fui muito bem atendido pelo advogado, pela psicóloga e assistência social. Primeiro, o primeiro ponto foi o acolhimento desde a menina da recepção, pois ela não tem espaço, se dizemos, né, a Denise? Não é esse também. A agência social, a advogada em 5 mil, e nem todo até mesmo todos os meus direitos. Não é esse também. E com o passar do tempo de cantar a opressão, a gente até acaba o inimigo dos nossos direitos. Então, de primeira vez, foi a principal, o aconselhamento, e o aconselhamento, que eles me deram. A gente vai, uma hora de verdade, não meter fora, como uma dica. Eu venho da maré. Agora vai entrar. Bom, se não entrar agora, a gente deixa para uma próxima vez. o que aconteceu? ninguém sabe dizer. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala para nós o que aconteceu. O que aconteceu? sem isso. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Já falei que a gente vai monitorar. Só falta o vídeo. Eu vou encerrar a sessão sem o vídeo. Querida... Vamos encerrar. bem, infelizmente, o vídeo não entrou, por falta de coordenação aqui, mas a homenagem já tinha sido feita no início, pelo Cláudio Nascimento. Nós todos já manifestamos a nossa tristeza, já dissemos presente sempre, e o vídeo vai ficar para outra vez, nós vamos postá-lo com certeza. Então, agradecendo a todos e todas, e sempre na ideia de monitorar tudo o que foi feito. A audiência termina, mas não termina a luta pela liberdade, pelos direitos, contra a opressão, contra o obscurantismo e contra o ódio. Vamos responder sempre com amor, com a união e com a consciência. Está encerrada a sessão. Viva Alessandra!